Muito bem, boa tarde pra vocês, estamos chegando ao vivo, 15 horas 32 minutos, direto da cidade de Campos Altos, a bola vai rolar já já pra Nacional Piruai e Tirense, é terceira rodada Copa Maparse Cred 2024, oferecimento de Cicobi Cred Tiros, LiveNet Networks, Loja dos Brinquedos, Junior Londres, Carolina do Norte, Super Rambo, Supermercado Planaltina DF, Alô Lucas Romero, com a gente também, Serralharia do Eldin Tonton, Manhattan Residencial 2, Lotes à Venda, JF Telecom, Império Cáutra, meu parceirão Lucas Barbosa tá com a gente também, estamos girando também pra Minas Pax, Serviços Funerários, Tiro São Gotardo, manda o Tiro nosso Fabrício Penacova também, apoiando a nossa jornada esportiva nesta tarde de sábado, aqui na cidade de Campos Altos, Alô, Alô Lucas Barbosa, boa tarde, seu destaque inicial, como é que estão as equipes aí escaladas pro jogão de bola de daqui a pouquinho? Boa tarde, Thiago, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, nesta tarde de sábado, chegamos nos detalhes finais aqui, pra gente... Mais um jogo lá, cada uma... Quando você procura aí, chama a gente novamente, aí vamos escalar o Tirense, Tirense que já tá escalado daqui a pouquinho, o Lucas Barbosa vai trazer a escalação do Nacional Piruá, e aí Lucas, tá ok aí? Oi Agora tá beleza, vamos lá Thiago, repete aí que eu não entendi direito o que você falou Tá me ouvindo, beleza aí? Tô ouvindo, agora tô ouvindo Tá, traz pra gente a escalação do Nacional Piruá, comandante, comandante de hoje É, vai a campo com um Diogo, dois para Paulo, três para Fagner Pera aí, vai devagarzinho, tô anotando aqui, um Diogo Pronto Oi Oi, tô ouvindo, um Diogo Um Diogo, dois Paulo Paulo Três Fagner Três Fagner Dezessete Raul Dezesseis? Dezessete Dezessete Raul Quatro, Washington Quatro, Washington Oito, Galego Oito, Galego Dezesseteis, Moisés Dezesseteis, Moisés Dez, José Tomás Dez, José Tomás Cinco, Carlos Cinco, Carlos Quinze, Saulo Quinze, Saulo Onze, Domingos Onze, Domingos Isso Repete novamente tudo Um, Diogo Dois, Paulo Três, Fagner Quatro, Washington Dezessete, Raul Oito, Galego Dezesseis, Moisés Dez, José Cinco, Carlos Quinze, Saulo Onze, Domingos Beleza, então confirmado aí a equipe do Nacional Piruá O Tirense, confirma pra gente rapidinho Porque o jogo já vai começar, ô Lucas O Tirense vai a campo com um, Gustavo Rangel Quarenta, Dudu Quatro, Parapajé Três, Cebola Seis, Parubinha Oito, Filipinho Vinte e um, Vitão Cinco, Rio Mar Dez, Elvinho Onze, Balotelli E sete, Duduzinho Muito bem A pita, o árbitro A bola está rolando O comando da partida de hoje Fica com o Isaac O Charles E o Fabrício Assistente E a representante É a Tereza Graciela O pessoal que comanda a arbitragem Nesta tarde de sábado Aqui na cidade De Campos Altos Presente conosco também O nosso Zé Maria De volta depois De um embargo médico, né Zé? Depois da dengue Como é que está a situação aí? Boa tarde pra você Prazer ter você novamente de volta Nossa equipe Boa tarde, Thiago Boa tarde, Cauã Boa tarde, Lucas Boa tarde a todos os ouvintes Thiago, a expectativa é a melhor possível, né? A equipe do Nacional Piruá Aqui do Campos Altos Vim jogar, né? Agora o time do Tirense Eu já vim jogar E eu sei o que é Volto com você Muito bem Lembrando hoje As dificuldades aqui na nossa transmissão Mas vamos girando pra você Não é isso? Etapa inicial de jogo Um minuto, zero a zero Aqui Na cidade de Campos Altos Toca a bola A equipe do Tirense Com Binha Agora de lateral esquerdo Levantamento Vem na grande área Afasta a zaga parcialmente Vai chegar o goleirão Pra fazer a defesa Sai lá o Diogo E já tem pressa Ligação aqui pro camisa Número 10 O José Volta um pouquinho mais atrás Toca a bola Caiu sozinho José A bola já está com ele Carrega a equipe do Campos Altos Pro campo de ataque Chega Dudu 40 Chegou, dividiu O Juizão pegou a falta Falta marcada Assinalada Favorece A equipe do Nacional Piruá O José Aí ô Lucas Acabou caindo Na poça d'água Lembrando que tivemos Uma chuva muito forte Antes do início da partida Aqui viu Carrega Tentou a batida Pro gol E o camisa Número 8 O Galego A bola acabou subindo Foi embora Segue 0 a 0 Proíza É O time do Nacional Veio para cima Né Tiago Uma falta O Galego bateu Mas foi para cima O jogo está bom Começando agora Muito bem Vamos tentar ajeitar por aqui Daqui a pouquinho O nosso Zé Maria Vai estar trazendo mais informações O pessoal está Vai dando feedback Para a gente O pessoal está falando Que a câmera está virada Não é isso? Os problemas Que a gente teve aqui hoje Hoje a gente está sem placar A gente está sem Cronômetro A gente está sem Vamos tentar virar aqui Calma Coloca ela na Vertical para nós aqui Só Vamos ajeitando aqui galera Vamos dando Feedback para nós aí Viu Nossa o cameramento Está por aqui O pessoal vai dando Aqui para a gente A gente está Regularizando aí Né Vamos ver aqui Se vai melhorar E o pessoal vai dando Feedback para nós A gente vai tentar ajeitar Qualquer coisa Se não der para o YouTube A gente passa lá Para o Instagram Da TJTV Vai se inscrevendo No nosso canal A bola vai sobrando Com o goleirão Diogo Para fazer a defesa Sem maiores problemas Zero a zero Aqui em Campos Alto Etapa inicial de jogo Quase três minutos Jogão de bola Que você confere Aqui na TJTV Olha você já pensou Em abrir a sua conta digital Para você ou para a sua empresa A qualquer hora Onde estiver Ah o Cicobi Creditinos Torna isso possível Para você Viu Baixe o app Cicobi Aproveite as vantagens De ser um cooperado Soluções financeiras Completas e taxas Mais justas E atraentes Lá no Cicobi Creditiros Alô Lucas Barbosa Alguma informação Aí por baixo O que você traz Para a gente Como é que está A situação aí Lembrando que A gente teve um probleminha Aqui com os nossos equipamentos Aqui hoje A gente vai Aqui Na forma antiga Né Lucão Pagé dominou Levantou a cabeça Achou bem colocado Aqui o Dudu 40 Dominou o Dudu Pode fazer o levantamento Na grande área Está pedindo curtinho Ali o Duduzinho Ele carrega Tenta na frente Dá para o Vitão Lançamento para ele Camisa 21 Restrendo pelo Tirense Ali o Vitão Segurou Precou Buscou lançamento na área Era para o Duduzinho Chega a zaga Atirando ali com o Galego Afastou Lançamento é bom na frente Corre o Pagé Capitão tem a 4 A bola acaba saindo Sai, não sai É arremesso lateral Favorece a equipe do Tirense Já cobrado Dominou o Filipinho Estreante da tarde Aqui no estádio Na cidade de Campos Altos Aqui é o Quinzinho Não é isso? Como é que é o nome do estádio aqui? Quinzinho Nery Quinzinho Nery Isso mesmo Dominou aqui o Pagé Levantou a cabeça Achou bem colocado aqui O Dudu 40 A bola pegou aqui na Ixa Chegou no carrinho Escorregou por aqui O camisão Hoje o Domingos O juizão pegou a falta Está sentindo lá O Dudu 40 E parece que foi na canela ali Uma jogada mais ríspida Mas por conta do gramado também Né Zé? O gramado muito molhado O jogador acaba tendo Aquela vontade maior E acaba Escorregando E acabou acertando ali O Dudu 40 É, o campo está pesado Cheio de poça D'água né Aí ele chegou No carrinho Pegou o Dudu Mas não foi Boa aldade não O pessoal pode dar um feedback Para a gente aí na live Como é que está a situação Está tudo ok? Tudo beleza? O pessoal está ouvindo bacana A gente está meio que sem retorno Por aqui hoje Alô Leandro Matos Está com a gente também aí Depois dá um feedback Para a gente aí Como é que está o retorno aí Esse som está saindo legal Está baixo Está alto No intervalo aqui A gente tenta melhorar Viu moçada? Vamos girando Cinco minutos Primeiro tempo de jogo Zero Nacional Peruá Zero Para a equipe do Tirense Lançamento na frente Para o Balotelli Tentou o domínio A bola vai sobrando com o Binha Disputa legal lá Ele E o camisa Número 2 O Paulo A bola acabou sobrando Para o Paulo Buscou o lançamento Na frente Para o Domingos Pajé chegou e tirou A bola sobrou no meio Com o Filipinho Dominou Saiu da marcação Inverteu a jogada Para o Binha Pôs a bola no chão A inversão de jogada Com a perna direita Vai sobrando aqui Para o Dudu 40 Dominou Domingos Para cima dele Já ganhou Domingos A bola sobrou no José Volta mais atrás Toca a bola A equipe do Nacional Peruá Lançamento na frente Para o Domingos Ele engata uma quinta Corre A bola não sai Chega lá o Pajé Acionado na frente Ali Arremesso lateral Já cobrado Sai jogando o Tirense Com o Cebola A inversão de jogada Para o Binha Vai Velet Networks A sua Melhor internet Sem fidelidade Girando também Com loja dos brinquedos Meu parceirão Zé Carioca Alô pessoal Da funerária Minas Pax Meu parceirão Fabrício Está aqui É de Campos Altos Está aqui Está se torcendo Para quem hoje Fabrício Para o Nacional Ou para o Tirense Para os dois Fabrício Que é o proprietário Minas Pax Serviços Funerários Presente também Aqui Em Campos Altos Acompanhando o jogão Pessoal aqui O Washington Está com a gente Também O O Elton Está aí Também É falta Favorecendo aqui A equipe Do Nacional A inversão de jogada Aqui para o camisa Número 4 Chegou para o domínio Aqui O Washington Protegiu lá O Dodô 40 A bola acabou saindo Arrebessa o lateral Aliás Tiro de retorno Favorecendo A equipe Do Tirense Mas um grande abraço Para a galera Lembrando mais uma vez A gente pede desculpas Nosso improviso Aqui hoje Na cidade De Campos Altos No intervalo do jogo A gente vai tentar Melhorar um pouco O sistema de transmissão Vamos inverter Para ver se fica melhor Para o segundo tempo Beleza galera A gente vai Pedindo a colaboração Da turma Nesse primeiro tempo Porque aqui foi na correria Viu Arrebessa o lateral Agora para o Tirense Binha vem lá Para fazer a cobrança Vilmar No meio campo Já dominou Daqui a pouquinho A gente vai passar de novo As escalações das equipes Dudu 40 A bola acabou correndo Ele consegue Fazer a interceptação Sobrou para o Duduzinho Dominou o camisa 7 E gingou para cima Do Domingos Tem a opção do Pajé Ele preferiu no meio Com o Vilmar Mais atrás do Pajé Na frente chegou O Filipinho Dominou A inversão de jogada Lá para o Cebola Vinha Pediu e recebeu Carrega o Tirense Para o campo de ataque Filipinho Tentou o toque A devolução do Elvinho Não foi bacana Roubou lá o Elvinho Acabou sobrando ainda Com a equipe Do Nacional Cebola Protegiu A bola não sai Tentou um calcanhar Na bola o Cebola Vai buscar o lançamento Na frente Chegou lá o Balotelli Engatou a quinta Pois na frente O Balotelli Tentou o toque Para trás Vai chegando o Tirense A bola sobrou o Elvinho Para fazer a batida Gol É do Tirense Aos oito minutos e meio Etapa inicial de jogo Abre o marcador O Tirense Zena jogada Fulminante ali com o Balotelli Duduzinho chegou O goleirão soltou Ela sobrou para o Elvinho Com aquela calma de sempre Do Elvinho Só meteu para o fundo da rede Agora a Tirense E o Nacional Zero Zé É Balotelli pegou A bola na ponta esquerda E tocou para dentro Tiago E o Duduzinho bateu O goleiro soltou Aí o que acontece O Elvinho Putulista igual Chegou e só tocou para dentro E o gol Gol limpo Tiago Um golaço Muito bem Para você ligado Na nossa jornada esportiva O Tirense sai na frente Aqui da equipe do Nacional Piruá 1 a 0 Zé Já vamos chegando aí A marca de 10 minutos O Tirense Fez 1 a 0 com o Elvice 1 a 0 merecido É A equipe do Nacional Também foi para cima Tiago Teve a chance dele Mas não aproveitou Agora o que acontece Tiago Lá vai o Balotelli de novo Vem chegando O Tirense e o Balotelli Para fazer mais um Gol É do Tirense É dele É dele É dele É dele Balotelli Na jogada rápida do Tirense O Balotelli saiu na cara do goleirão Diogo Escolheu o canto E meteu para o fundo Do Barbante Ampli aos 10 minutos Agora Tirense 2 Nacional Piruá 0 Zé É O Duduzinho pegou na ponta direita aqui Tiago E prensou com o zagueiro E sobrou para o Balotelli O trabalho que eu tenho Foi só de trocar para dentro Golaço E o jogo Tá bom Começou a voar o jogo Jogo movimentado aqui Não, link novo Link novo Entra na página Link novo Isso É porque não deu Esse aí A gente deu problema aqui Não deu Beleza Muito bem Vai compartilhando a live aí O pessoal que tá na live com a gente Compartilha aí pra gente A gente conseguiu O nosso engajamento aí Lembrando que o link anterior Pro pessoal que tava aí Na expectativa O link anterior não foi Beleza Aí agora é um link novo E você pode acompanhar com a gente aí Momentariamente A vitória do Tirense Por 2 a 0 Primeiro Do Elvinho Aos 9 E o Balotelli Aos 10 Ampliando o marcador Uma boa presença de público Aqui na hospitaleira Cidade de Campos Altos Aqui já tá mais no Noroeste, Zé? Hã? Aqui tá mais no Triângulo Ou no Noroeste Mineiro? Aqui já tá mais Do lado do Triângulo Alotelli O craque do Tirense dominou Tentou a metida de bola Na frente pro Duduzinho A bola acabou não chegando O juizão acabou escorregando Pra alegria da galera O pessoal foi a loucura Aqui com A queda do Nosso Isaac Vem lá a equipe do Nacional Engata a quinta Tentou Não passa lá pelo Filipinho Filipinho disse que foi Ombro a ombro Tá caído lá o jogador Da equipe do Nacional Piruá Leva perigo aí, Zé É, o Cebola Tem que fazer a falta, Tiago Se não faz a falta Ele vai lá dentro A grande área, Tiago A falta é boa pro Nacional Muito bem, presença aqui do Eber Luiz Também com a gente Também com a gente por aqui Depois vê pra gente Eita Onde ficou melhor aí Viu Nessa situação que tá aí Acho que tá melhor, né Depois o pessoal vai falando pra gente Onde tá com a gente aí na live Vamos girando aqui pra Posto Petro Tira os qualidades que você confia Produtos Petrobras Trinta e quatro, nove, nove, oito, quatro, dois, sete, quatro, vinte e quatro A direção do Tião Custódio Com a gente também A Império Country Loja Country Online Lançamento vem Afasta o Filipinho Tira por bate O mete pra fora Cede o escanteio Daqui a pouquinho O Lucas Barbosa vai falar com a gente Se ele tiver condições Lembrando Tá lá do outro lado do campo Hoje não tá tendo Facilidade aqui Pra gente poder Fazer o nosso trabalho Aqui Os equipamentos acabaram não funcionando Da forma que a gente queria Mas vamos lá Vamos pro jogo O levantamento vem na grande área A bola acabou sobrando Chegou de cabeça Na camisa número oito O Galego Jogou pra fora O juizão pegou O que aí Lucas Barbosa Pegou um tiro De meta pro Tirense Foi isso? É, não tô conseguindo ouvir o Lucas Hoje tá tenso, hein, Lucas? Aí tá valendo A gente vai levando da melhor forma possível Assim que der aí Você consegue Falar com a gente Se tiver condição Que você quiser falar Lucas Se achar um posicionamento aí Você pode chamar Que a gente tá aqui do outro lado Tá te ouvindo, beleza? Tá dando um sinal positivo Pra gente aí Treze minutos e quarenta Dois Tirense Zero pra equipe do Nacional Piruá Filipinho O estreante da tarde Toca lá com o Binha Tá bem na lateral O Binha, hein Posição de origem O do Binha Era lateral O pessoal conversou com ele Trocou a ideia O Binha resolveu ir pra lateral O pessoal do Tirense Fez algumas trocas Balotelli Dominou Gingou pra cima Na marcação Tentou levar A bola sai Arremesso lateral Favorece A equipe do Tirense Vai chegar o Dudu Quarenta Pra fazer a reposição Essa parte do campo Tá muito molhada Vitão Dominou Receio com passagens Do profissional De Ribeirão Preto Do Botafogo Balotelli Volta atrás Com o Elvinho De primeira pro Vilmar De novo no Elvinho Dominou Tentou lançamento Na frente lá no Dudu Quarenta Condição legal pra ele Pode fazer a batida O Dudu carregou Voltou atrás Vilmar Elvinho Tentou lançamento Pro Duduzinho Pegou mal na bola Foi por cima Chega lá o Diogo Pra fazer a defesa Etapa inicial 14 minutos e meio Dois Tirense Zero pra equipe do Nacional Cebola Pra cima da marcação A bola acabou sobrando Com a equipe do Nacional Triangula Toca Tenta Faz o lançamento Na frente Chega o Vilmar Deu um toque pra frente Tentou acionar aqui O Balotelli na corrida E passou o Balotelli Condição legal pra ele Tentou um toque Pro Duduzinho A bola acabou Saindo em tiro Esquinado É Balotelli Me desperde Thiago Os zagueiros só tem que tocar Pra linha de fundo É Escantei pro Tirense Vem lá a cobrança de tiro Esquinado Favorece a equipe Não Deu tiro de meta O que ele deu Deu tiro de meta Errou né Errou feio lá o Bandeira Realmente foi O jogador aí da equipe do Nacional Que tirou a bola Gustavo Bambam Gustavo Rangel Dominou Vai sair jogando Não tem pressa Império Caltri Loja Caltri Online Calças Camisetas Bota Botina Texana Chapéus Diversos produtos Caltri disponíveis Viu Reviamos para todo o Brasil 34-9 9-9-4-7 7-8-8-5 Adireçando Lucas Barbosa Duduzinho Dominou Limpou a marcação Carregou Na grande área Balotelli Tentou Duduzinho Direto Pegou firme Na bola Com a perna canhota Foi embora Levou um certo perigo Lá pro goleirão Diogo Mas Acredito eu Que se vai mais baixo Ele fazia defesa Zé Tava na bola Tava na bola Tiago O goleiro Tava na bola Diogo Já autorizado A reposição Vem lá o Tirense Tocando bola Vitão Pra cima do Domingos Toca na frente Pro Balotelli Dominou o Balota Tentou o toque Mais atrás Chegou o Duduzinho Tentou o lançamento Era pro Vitão A bola Acabou sobrando Com a equipe do Tirense Arrebesto lateral Cedido Pela equipe do Nacional Piruá Bom jogador Esse Domingos Camisa 11 Corredor Marca Volta pra recompor Segundo o que o pessoal Me falava A equipe do Nacional Piruá É toda aqui de Campos Alto Não tem jogadores de fora Muito boa a equipe Tiago Tô vendo jogar Os caras muito bons Camisa 11 Muito bom jogador Viu Mar Dominou o Camisa 5 Lembrando hoje Ausência no Tirense Do Léo Marilândia Tá fora Não veio pro jogo não Filipinho Carrega o Tirense Pro campo de ataque Tá pedindo no meio O Elvinho A bola é boa pra ele Livre de marcação Tentou na frente Pro Binha Dominou o Binha No ombro Mas o Juizão Já pegava a falta lá Zé É O Binha foi em cima Do zagueiro Tiago Foi falta mesmo Um abraço aqui Pra Lisandra Esposa do Lão Lão que tá Tá aí no banco de reservas É suplente Dudu 40 Ele e o José A bola acabou saindo E arremesso lateral Favorece A equipe do Nacional Piruá Dominou aqui o Camisa 5 O Carlos Tá com ele de novo Vitão pra cima dele Pegou a falta Falta marcada Favorece a equipe do Nacional Aqui da intermediária Pra levar perigo Posicionado lá O Carlos Vai ficar pra ele mesmo Tava paqueiro na bola também Vai lá o José Camisa 10 Deixadinho lá pro Carlos Vai fazer a batida Pode pegar direto Pode ir Fazer também o lançamento Da grande área Lembrando que o campo Tá muito molhado Arriscar direto O Carlos Pegou Firme na bola Sem perigo algum Foi embora Segue 2 a 0 Tirense É bateu muito mal Né Tiago Pra linha de fundo O Tirense tá muito bem Hoje com o Binha Na lateral esquerda Né Tiago Achou a posição dele Minas Pax Serviços funerários Em tiros São Gotardo E Matutina Pra gente saber A nossa transmissão De hoje Pelo Gustavo Rangel Pra fazer a reposição Loja dos brinquedos Brinquedos em geral Tudo e utilidades domésticas Eletrônicos Artigos escolares E esportivos 98844 2545 Junior Londe Carolina do Norte Também apoiando Esporte de Tiros Super Ramos Super Mercado Planaltina DF Vem a equipe do Nacional Toca a bola Tá sentindo lá O camisa 17 17 é o Raul Acho que é isso mesmo Raul Tá por aí sentindo Lucas Barbosa Tem condição de falar aí Como é que tá a situação Tem não né Beleza Caiu lá o 17 Já vai se levantando O Zé me parece Tá tudo ok com ele né É Tá tudo ok com ele Tiago E o juiz É Vai desdatar os jogadores Senão não aguenta não Aquela famosa parada Pra hidratação né Isso mesmo Olha Super Ramos Super Mercado Grande abraço Meu parceirão Lucas Lucas que tá aí Firme com a gente também Império Country Loja Country Online Calças Camisetas Bota Botina Texana Chapéus Diversos produtos Country disponíveis Enviamos para todo o Brasil 34 9 9947 7885 A direção do Lucas Barbosa Nosso Lucas também tá aí Fazendo trabalho de campo aí Nesta tarde de Chovinha começou a cair de novo O pessoal já vai caçando aqui Esse agasalhado 19 minutos e 40 Desse primeiro tempo Zé O jogo tá parado O juizão parou a partida Mas Pra hidratação Não sei porquê né Porque o clima tá bacana Tá legal né Acho que o juizão Ele que tá precisando Da hidratação né Mais ele Tiago Que tá precisando Porque ele tomou um tom feio Ali no meio Sabe o juiz Agora o que acontece Tiago O Tirense começou muito bem né Com a bola na ponta esquerda lá Balotelo na arrancada dele como sempre Foi na linha de fundo E tocou pra dentro O Duduzinho chegou batendo Sabe o goleiro soltou E nesse soltar O Elvinho Como o Tunis que é Tocou pra dentro Um golaço Aos 8 minutos né Do primeiro tempo Aos 10 minutos Outra jogada O Balotelo saiu na cara do gol Foi só fazer 2 a 0 O pra cá justo até agora Agora O campo tá pesado né Tá pesado pro tipo do Do Nacional E tá pesado também pro Tirense Agora o jogo tá muito bom As duas equipes muito boas Muito bom Vamos voltando aqui As duas equipes já De volta no gramado A equipe do Nacional Piruá Tem bons jogadores né Tirense aí com Seu plantel também reforçado Dois jogadores Contratados pra esse jogo de hoje Mas com ausência De uma das principais peças Que é o Léo Marilândia né Vamos ver aí O que foi a situação do Marilândia Por que que não veio Porque a situação é complicada né Jogo importante tem que vir Todo jogo é importante Né não meu parceiro Matos Todo jogo é importante Pô a gente contava com ele aqui Hoje aqui Mas infelizmente É aniversário dele Ele preferiu ficar fora Aí lá Doduziu Bateu pro gol A bola foi embora É então Aniversário Mas pô Mas comemora depois Comemora com a Com a vitória Poxa É fácil não viu As informações de bastidores São ótimas viu Ó Daqui a pouquinho A gente vai dar um giro aqui Na rodada Pra ver como é que tá A situação da rodada A gente tem condição aqui De buscar aqui Porque Vamos lá Vamos trazer aqui Os resultados parciais Da rodada Cadê aqui Vamos agilizar aqui Vamos buscar aqui No grupo aqui da imprensa Deve ter a situação E os resultados né Daqui a pouquinho A gente passa pra galera Porque vê o Tirense de novo Pedalou Passou o pé por cima da bola Tentou o toque Chega o goleirão Diogo faz a defesa Em dois tempos Ajeita tudo ali atrás Pra equipe Do Nacional E já liga o contra-ataque Vem de novo O Nacional Filipinho na marcação Jingo Pedalou Leva pra linha de fundo Filipinho tentou Domina Sai jogando pra equipe Do Tirense O bom camisa 8 Recebe a falta lá A falta Do camisa número 15 O Saulo Falta marcada Assinalada Olha aqui Resultados de momento O Dinamo vai batendo Por 2 a 0 Vai vencendo O PEC Ouro Verde 0 a 0 Parma e Amigos 0 a 0 Blu X 0 Nacional da Serra 0 Seleção de Lagoa Grande 0 Seleção Pinheirense Também 0 São os resultados De momento Aqui Da Copa Amapar 2 mil e 24 Filipinho Sai jogando Toca a bola Lá com o Cebola Mais a frente Acionou lá o Binha Dominou o camisa De número 6 O Binha tá com a 6 Carrega a equipe do Tirense Pro campo de ataque Tentou o lançamento Na frente Condição legal Pro Balotelli Na grande era Voltou Pode fazer Binha tentou Pegou mal na bola A bola acabou Molhada Pegou meio que na orelha Da bola ali Mas uma boa jogada Boa trama aí Do Tirense E o Binha mostrando Que é lateral ofensivo Também Zé É Pegou né Tocou no Balotelli O Balotelli tocou de volta Pra ele Ele errou o gol Ele errou o gol É A bola molhada Tem A gente não sabe Como é que tá as condições Do gramado lá embaixo Pode dar aquele famoso Morreu o Atileiro também Dominou aqui o camisa Número 5 O Carlos Carrega a equipe do Nacional Pro campo de ataque Chega Lovitão Chegou O Juizal diz que foi falta Falta marcada Assinalada Favorece a equipe do Nacional Vem o Carlos Pra fazer a cobrança Um dos destaques Um dos destaques Da equipe do Do Nacional A inversão de jogada Volta a bola Toca Triangula Saulo Tá com ele Binha pra cima Da marcação Tentou Tentou o Saulo Tentou chapelar Laubinha E o Vilmar Não conseguiu Sai jogando tranquilo Laubinha A metida de bola Pro Filipinho Espera Volta Toca a bola No Binha Dá pedido no meio O Elville Preferiu a inversão De jogada Pro Dudu 40 Tentou o domínio A bola Quicou Quicou Foi embora Campo molhado Arrebessa o lateral Agora favorecendo A equipe do Nacional Piruá Estamos chegando Aqui a marca De 24 Minutos Desse Primeiro tempo Vai dando Tirense 2 a 0 Olha o lançamento Buscando lá o Balotelli Chega a zaga Livia Tentou o domínio Aqui O camisa De número 16 O Moisés O Juizão Lá o Isaac Pegou a falta Do Vilmar Pra cima Do Moisés Em conversa Aquela resenha E o Raul Vai pra fazer a cobrança A inversão De jogada Pegou mal na bola Saiu Foi embora Favorece agora O arremesso lateral A equipe do Tirense Vai se deslocando Pra fazer a cobrança O Binha Juizão Pé de pressa O Binha Vai chegando agora A reposição feita Pro Cebola Vilmar Dominou no meio Limpou a marcação Sai jogando Clareia jogada Abertura lá pro Filipinho Mais atrás No Binha O Balotelli Fica ali Na linha limite Esperando o lançamento O Cebola inverte Aqui pro Dudu 40 De cabeça Ele tem na frente Pro Duduzinho Dominou o Dudu A marcação cresceu Pra cima dele Dudu carrega Tenta A bola não sai Aí sai o Si O Juizão pegou A saída de bola Favorecendo A equipe do Nacional Pirava Vem A mesa no 4 Pra fazer a cobrança Na frente pro José Capitão Elvinho Volta lá no Filipinho Afasta ali A zaga com o Raul A bola vai sobrando A bola vai sobrando Lá pro Binha Pois no chão Sai jogando Carrega A equipe do Tiresse Novamente pro campo de ataque Buscando o terceiro gol A metida de bola Pro Duduzinho Tenta o Dudu A bola Quicou antes dele Quase, quase Ele consegue Colocar o pé na bola Zé Quase, quase Mas o jogo tá bom Carlos José Vilmar De carrinho Ele tira A bola vai sobrando Aqui no meio campo Cebola De cabeça Ajeitou Vitão Pois a bola no chão Ia sair jogando ali Poderia ter dado a lei Da vantagem, Zé O juiz não deu a lei De vantagem, Thiago Mas tá bom O jogo O jogo tá com o Tiresse Binha Volta atrás no Cebola Mais atrás Do Gustavo Rangel Sai jogando com o Vilmar Toca a bola A equipe do Tiresse Pagé de cabeça Coloca na frente Aqui pro Dudu 40 Passa a linha Aqui de videogramado Tenta sair jogando Com o Filipinho Gira pra cima Aqui o José Filipinho tenta Melhor pro José Pôs a bola no chão Tenta lá o Dudu 40 A bola acaba sobrando ainda Com a equipe do Nacional Domingos Aí o Pagé levou a mão Nas costas do Domingos Falta marcada Assinalada Aos 27,5 Favorece a equipe do Nacional Piruá Vai levar perigo Pode fazer o lançamento Direto ali Tá na bola também Ali o Zé Camisa 10 E o Carlos Camisa número 5 Zé É o José Tá na bola Tiago Pra bater Agora a falta Do Pagé Foi Tiago O Pagé Fez a falta Em cima do Camisa 11 É a falta foi próxima Aqui a gente Falta clara Aqui do Pagé Em cima do Camisa 11 E o Domingos Vai lá o Zé Pra fazer a cobrança Autorizado Vem com a perna direita Levantamento Na grande área Lá no segundo pau Tenta lá o Pagé Tenta também o Cebola A bola passa Pra todo mundo É apenas tiro de retorno Favorecendo A equipe do Tirense 28 minutos Etapa inicial Dois Tirense Zero pra equipe O Nacional Piruá O oferecimento É de Cicobi Creditiros LiveNet Networks O parceirão Ojeito tá com a gente também Vitão Elvinho Pediu Recebeu Dominou Já faz o lançamento Pro Binha Na frente pro Balotelli A bola é boa Tá no mano a mano Balotelli limpou Marcação Bateu pro gol A bola subiu Foi embora Segue Tirense 2 a 0 É O Balotelli Puxou pra dentro Puxou e bateu Mas foi alto O jogo tá bom O campo lá vai secando E a tarde fresca Muito boa O som agora voltou O campo largado Parece que deu uma melhorada O jogo tá bom Posto Petro Tiros Qualidade Que você confia Produtos Petrobras 34-9 98427424 A direção do Tião Custódio Olha o lançamento Buscando lá o Domingos Pagé De cabeça Levia Faz o lançamento Lá pro Balotelli Tentou no meio A bola pegou A mascada Sobra com a equipe Do Nacional Peruá No meio campo Dominou o Saulo Tentou fazer Inversão de jogada Toca na frente Pro Zé Vilmar pra cima dele Protegeu lá o Vilmar Zé que dá umas Parecesse com o fumo Que era o jogador Do Tirense Até rodada passada Fortinho lá o Zé Um pouquinho mais baixo Camisa 10 da equipe Do Nacional Peruá Império Country Loja Country Você pode fazer O seu Só encomenda O seu pedido Com o Lucas Barbosa Não tem pressa lá O Juizão pegou O escanteio Tinha a impressão Que seria lateral Mas pegou o escanteio Vem lá o Zé Pra fazer a batida Com a perna direita Chegou na marca De 30 minutos Lançamento vem No costado da zaga Vai chegar aqui pro domínio Camisa número 8 Pegou Batendo lá o Galego A bola foi embora Segue Tirense 2 Pra equipe do Nacional Peruá É o Zé levantou Na grande área Meia alta E o camisa 5 Chegou batendo Mas bateu pra longe Sem problema nenhum O goleiro Agora A equipe do Tirense Tá bem Primeiro tempo O Vitão Voltou Jogando do jeito que tava O campo do Tirense Filmou O Vilmar também Hoje jogando ali É bem Na retaguarda A equipe do Tirense Vitão tentou A bola vai sobrando Aqui no Duduzinho Dominou o Dudu O 40 Tá passando Livre de marcação Dudu segurou Tentou o toque Pro Dudu 40 Pode pintar Quem sabe o terceiro Agora Dudu Bateu pro gol A finalização Foi Faca O goleirão Diogo Fez a defesa Tentou a ligação Direta O Cebola Já interceptou Pro Tirense Binha Acionado Levantou a cabeça Segurou Filipinha tá passando Binha Já limpou a maçã Vai bater pro gol Binha Puxou mais um Tentou com a perna Canhota Foi embora Sem perigo Sem perigo Sem perigo algum Pro goleirão Diogo No vencimento De Minas Pax Serviços funerários Em tiros São Guaterda E Matutina Procura o nosso parceirão Nosso brother Fabrício Fabrício Pereira Elvinho Dominou Saiu jogando errado A equipe do Nacional Duduzinho Bateu Diogo Acabou furando O jogueirão Sobrou de novo No Elvinho Mais atrás Ali no Binha Abriu a jogada Pode fazer o cruzamento Na grande era Preferiu o curtinha Com o Filipinho A marcação cresceu Para cima dele Aqui do camisa 16 O Moisés O Filipinho cai Protege O Moisés tenta Sai jogando o Filipinho Falta marcada Em cima dele Foi falta mesmo Foi falta Agora O goleiro Foi muito bem Nessa jogada E o Não soltou O que se solta Era o terceiro Mas o jogo Está muito bom Agora o sol Voltou E o campo Está enxugando Fica melhor Para a prática Do futebol Autorizado O Binha Com a perna Canhota Levantamento Na grande área Atenta o Elvinho Passou pelo Pagê Corre atrás A bola Acaba saindo E arremesso Lateral Favorecendo A equipe do Nacional Piruá Washington Vem lá Para fazer a cobrança Carlos Era para o Zé Já recuperou Tirense Com o Duduzinho Mais atrás No Pagê Era para o Dudu A bola acabou passando Sai Em tiro de retorno Favorecendo A equipe do Nacional Piruá Com o goleirão Diogo Vem lá Para fazer a cobrança Tem pressa Está perdendo Por 2 a 0 32 minutos e meio Bateu na bola Lá o Galego Chegou o Filipinho De carrinho Vai sobrando Com o Binha Na canhota Ele ajeita Carice A bola Põe no chão Sai jogando É o Vinho Deu ladrão Para cima Filipinho Protegeu Recebeu a falta Falta marcada Assinalada Favorece a equipe do Tirense Lá próximo ao banco De reservas Da equipe visitante Não tem pressa Agora sim Autorizado Cebola Volta atrás No Gustavo Rangel O mero Espectador do jogo Hoje O Gustavo Rangel De novo Rangel Tem opção aqui No Pagel Pode fazer o lançamento Preferiu aqui No Pagé A torcida Pede aí A equipe do Nacional Para apertar A marcação Cresceu Para cima Do Dudu Tentou o Vitão Dominou Limpou a marcação Já deixou Dois para trás O Vitão Tenta o toque Na frente Era para o Balotelli Deu as costas Para a bola O Balotelli O Vitão Chegou Recuperou Sobrou Duduzinho Tentou Está de novo No Vitão É o homem forte Do meio O campo Da equipe Do Tirense Leva a equipe Do Tirense Para o campo De ataque Pode fazer o toque A bola pegou O jogador Da equipe Do Nacional Reclamando Levava a mão Lá na orelha E parece que Ali na jogada Acabou sobrando Para o jogador Da equipe Do Nacional Mas acho que Sem maldade Do Vitão Foi sem maldade Ele estava na bola Dois caras Um do lado Do outro Mas foi sem maldade Agora teve uma mão Ali com o juiz De ter dado Mas não deu O campo Está molhado Pesa muito Também O campo Polhado Justamente Pesa muito Está reclamando Mas já vai se levantando O jogador Da equipe Do Nacional Parece que está Tudo bem Com ele A distância Aqui a gente Vai vendo Quem é E parece Que o camisa 16 O Moisés Vamos lá Para Cicobi Creditiros Já pensou Em abrir Uma conta Digital Para você Ou sua empresa A qualquer hora E onde estiver Com Cicobi Creditiros Isso é possível Baixe o app Cicobi E aproveite As vantagens De ser um cooperado Soluções financeiras Completas E taxas Mais justas Sem tarifa De manutenção Transferências Ilimitadas Participação Nos resultados E muito mais O app Cicobi É a maneira Mais simples E rápida De abrir A sua conta Mais que uma Escolha financeira Cicobi Creditiros O juizão Vai recomeçar O jogo Teve cartão Lá Não teve O que ele Deu lá Deu amarelo Para o 17 Amarelado O 17 Da equipe Do Nacional Pirual O 17 É quem? É o Raul Amarelado Portanto O Raul Deve ter sido Por reclamação Manda um abraço Aqui para o Silvando Costa Essa é a Copa Amapar 2024 Silvando O Rony Está com a gente Também O Leonardo A Tauanta O Wellington A galera toda Acompanhando A nossa jornada Esportiva Direto da cidade Campos Altos Aqui Tirense E Nacional Nacional Piruai Tirense Terceira rodada Tirense vai vencendo Por 2 a 0 Filipinho No meu campo Deu um balão Na bola Sobrou com o Miguel Pagé Chegou Interceptou Sai jogando Com o Balotelli Está com ele Autor do segundo gol Da equipe do Tirense Camisa 11 Carrega Faz a inversão De jogada Lá para o Elvinho Condição legal Para ele Autor do primeiro gol Limpou a marcação Pode fazer a finalização Elvinho Bateu A bola passou Tirando o Tinta Ali do posto direito Foi embora Zé Segue 2 a 0 Balotelli Na linha de fundo Tocou para o Elvinho Sozinho Bateu para a linha de fundo O pessoal está aqui Em Paralpebas Pará Acompanhando a gente Isso aí Nossa imensa audiência Da TJV A gente pede para o pessoal Compartilhe a live Vão se inscrevendo No nosso canal Hoje a gente Teve um pequeno problema Aqui nos nossos equipamentos Não conseguimos fazer a transmissão Como de costume Mas estamos aí Firme E forte Garrado aqui na transmissão Do campeonato amador Aqui A gente é raiz também Vamos para o jogo Aqui A equipe do Nacional Tenta Chega aqui o Dudu Tentou dar um bico na bola A bola não sai Arremessa lateral Agora sim saiu Favorece a equipe do Nacional Piruá Temos um intruso em campo Temos um cachorro Dentro de campo Está querendo jogar o futebol Também Vem ali o camisa 4 O Washington fez a cobrança Dominou Sobrou aqui com O Galego A metida na frente Zé Buscou o lançamento Era lá para o Domingos O Gustavo Rangel Protegeu A bola saiu Segue 2 a 0 37 do primeiro tempo Zé A sua análise aí Momentânea desse 2 a 0 Primeiro tempo bom Tchau Primeiro tempo movimentado A equipe do Nacional Entra meio Para a riba Mas o Tirense está muito bem Hoje Olha o Tirense Vai chegando o Balotelli Tenta Chega Afasta Tirou na hora Galil Camisa número 17 O Raul Zé de cabeça Ele o Dudu 40 Melhor para o Dudu Divide, perde, ganha A bola sai E a riba Seu lateral Favorecendo A equipe do Tirense A torcida reclama Que o Dudu bateu Que a bola escorregou Realmente a bola estava molhada Dudu fez menção de bater É o futebol de VAR Zé A água atrapalha todo mundo O Dudu foi bater A bola pegou e parou Vitão No meio o campo domina Volta atrás no Cebola Mais atrás no Gustavo Rangel Macanhoto Ele aciona aqui o Pajé Dominou o capitão Camisa 4 A marcação cresceu para cima Ele tenta o lançamento Na frente Filipinho Tira do meio o campo Da zona de Perigo ali Porque ali não dá para jogar Tirou dali Do meio da poça Tentou o lançamento Lá para o Balotelli Balotelli acabou Caindo lá sozinho Arremesso lateral Favorece a equipe do Nacional Peruá Já cobrado Novo arremesso agora Favorece a equipe do Tirense Pediu desculpas A distância aqui Me parece que o Filipinho Uma boa partida do Filipinho Cartão de visitas Bom Dele e do Vitão Né Zé Estou gostando dele Tiago Desse primeiro tempo Agora O Vitão não tem nem o que falar Tiago É um cara que a gente conhece É um cara que luta E ele não entrega Então o Tirense está muito bem Com esses dois caras O Valmir está pedindo Que a gente virar o celular Hoje está agarrado Viu Valmir Tem que ir hoje Está fácil não A gente vai desse jeito aí Foi o que a gente conseguiu Para poder fazer a transmissão Por aqui hoje Viu No intervalo a gente viu O que pode ser feito Lançamento na frente Lá para o Filipinho Ele tentou de cabeça A bola vai sobrando Com a equipe do Do Piruá O Washington corre Não deixa a bola sair Vai começar o jogo Com o goleirão Diogo Dominou lá o Diogo A primeira recuada Para ele Buscou o lançamento Lá na direita Era para o camisa Número 2 O Paulo A bola foi forte demais Saiu Tem arremesso lateral Favorecendo a equipe do Tirense Binha Vem chegando Para fazer a cobrança É o Vinho Sai da marcação Recebe a falta Falta marcada Assinalada Em cima do camisa 10 do Tirense Aí não tem pressa Balotelli conversa ali Conversa com o Vilmar O pessoal vai Trocando aquela ideia Ali para poder ver Se está tudo certo Marcante 40 minutos Do primeiro tempo 2 Tirense 0 Nacional Piruá Jogo é bom Jogo é legal Jogo é bacana Aqui na cidade De Campos Altos Tivemos uma chuva Muito forte aqui Na parte da tarde Acabou Pesando Muito o gramado Agora Gramado já em condições melhores Balotelli O toque feito para o Binha Foi fraca a bola do Balotelli Mas a intenção era boa Volta atrás Dominou o Paulo Sai jogando para a equipe do Nacional Interceptou ali o Filipinho Vai bater daí O Filipinho tentou O toque está à frente Era para o Duduzinho Interceptou a zaga Lançamento na frente Vai chegar para o Domínio Aqui o cabeça número 8 O Galego Tentou o toque para o Domingos Ele e Dudu 40 Melhor para o Dudu Consegue ganhar O arreio esse lateral O lateral direito Da equipe do Tirense Gustavo Rangel Dudu 40 Deu um bit na bola Meio que esquisito A bola vai sair Sai não sai O Pazé Pazé cede o escanteio Escanteio favorecendo A equipe do Nacional Vem lá o Zé Para fazer a cobrança 41 minutos e 20 Etapa inicial de jogo 2 Tirei esse zero Para a equipe do Nacional Piruá Oferecimento de loja Dos brinquedos Autorizado Vem levantamento Na grande área Agora sim Batida na bola Chega o Nacional Chega de casquinha Lá o Cebola A bola não sai Vai saindo A remessa lateral Vamos ver para quem Para a equipe do Nacional Segue no ataque Com o Galego O Moisés vai chegando também O Galego pede Para o pessoal Para se aproximar Vai chegando também O camisa 15 O Saulo Recorda de bola Aqui para o camisa Número 2 O Paulo Velvio tentou Quase que recuperou Para a equipe do Tirense Gingou para cima Na marcação Perdeu lá para o Vitão Vitão disse que foi na bola O jogador da equipe Do Nacional Está caído Lá o camisa Número 5 O Carlos Falta marcada Assinalada Favorece a equipe Do Nacional Pode levar perigo Aí Isa É Sem querer né Tiago O Vitão Não tem culpa nenhuma O cara que trombou nele E o juiz deu O juiz estava em cima E deu O Leonel Macedo Está lá em Cianorte Paraná Sul do Brasil É a galera na live Com a gente aí Vamos girando Vamos se inscrevendo No canal Compartilhando aí Dá aquele like esperto Dá aquela moral Para a gente aí No amador Amadorzão Aqui de Minas Gerais A cidade de Campos Altos Hoje com a terceira rodada Da Copa Na Parsa e Cred Aqui o Tiresse vai vencendo Por 2 a 0 O Nacional tem falta perigosa Pequeirando a bola Está ali o camisa Número 3 O Fagner Está também o Zé Está também lá o Carlos Vem Chumbo grosso aí Para a meta do goleirão Gustavo Rangel Partiu para a bola Partiu para a bola O Camisa 3 Pegou A enfiada de bola Para o Binha Dominou o Binha Protegeu Toca a bola no meu campo Com o Melvinho Mais à frente com o Vitão Já passou o Vitão O Balotelli Está passando também E metida de bola Espetacular para o Balotelli Condição legal Não Impedimento marcado E para mim Não sei não Zé Tenho lá minhas dúvidas Para mim não estava De maneira É os bandeiras Os bandeiras Sempre assustam Com o Balotelli Viu Mar Chega com certo Ali no meu campo Deu um bico para fora Cedeu o arremesso lateral Live Netnet hoje Salve o meu parceirão Rogério A gente em tiro Sempre nas nossas transmissões O Rogério está firme E forte lá conosco Vem lá a equipe do Nacional E jogada perigosa Na grande era Batida para o gol Que perigo Chegou finalizando Lá me parece Que o Zé Pegou firme na bola Arremesso lateral Já cobrado Ganha a bola aqui A equipe do Nacional Cresce nesse final De primeiro tempo 44 e 40 Veio o campo Dominou aqui o Saulo Chega ali o Binha Para cima dele Tentou a batida Brecou Segurou Bateu Para cima do Cebola A bola pegou No peito do Cebola O Juizão despegou no braço Mas o Cebola Estava com o braço No chão E aí o bandeira O Juizão errou O Isaac Porque Você está com o braço No chão Não pode ser marcado A falta E quando A bola Segundo o Cebola Resvalou Foi no peito dele Mas não sei né Está marcado É jogada perigosa Pode diminuir No finalzinho Desse primeiro tempo A equipe do Nacional É O Cebola subiu Na bola Tiago A bola desceu Ele caiu E nele Baixaram os braços Embaixo O Juiz achou Que pegou nos braços Mas pegou Foi no peito Tem uma discussão ali Com o Zé O Sal Também disse Que vai para a cobrança O Sal Também está querendo É uma chance boa De diminuir o placar A equipe do Nacional Vem lá O camisa número 5 O Carlos Posicionado Vem com a perna direita O Gustavo Ranjanjo Organizou a barreira Vai autorizar o Isaac Autorizou Partiu O Carlos Bateu A bola pegou Resvalou Em cima do Vilmar Balotelli Vai chegar para a disputa Sadio Ele e o Carlos Melhor para o Carlos Protegiu Ganhou Vai fazer de novo O lançamento Na grande área Pagé Leitura boa do Pagé Vitão Na frente Duduzinho Dominou A bola é boa Para o Balotelli Agora a condição é legal Chega o goleiro Ih, saiu mal o goleiro E não estava Essa não estava O Bandeira errou E errou feio nessa Errou feio Eita nós Torcida do Tirense Vai à loucura aqui Viu Dominou aqui o camisa Número 15 O Saulo Falta marcada Pegou uma falta Me parece que foi do Elvinho Foi isso, Zé? Pegou a falta do Binha Sabe, Thiago? Mas o Binha prensou a bola E ganhou a prensada da bola E o juiz deu a falta Agora esse impedimento aqui Foi terrível, cara Isso aí Para o Bandeira dele Tem que pensar duas vezes Para dar um lance desse aí O impedimento desse Vai ser cromoroso ainda Como é que o cara não aprende? O cara está velho Tem a cabeça branca igual eu E não aprende a bandeirar É, esse aí foi Esse aí Esse aí foi na cara dura Esse aí foi terrível Não foi não, Fabrício Pereira? Esse aí não, né Fabrício Pereira Esse aí não foi impedimento Gente que gosta do futebol A gente já jogou, né Fabrício Esse aí não deu para engolir não Olha o Nacional chegando Afasta a bola Sobrou no Zé Pode fazer a batida Batida para o gol Chega lá o Filipinho Trava a bola Sai, é isso, cantei Fabrício, e aí? Foi ou não foi? Minas Pax Serviços Funerários Tiro São Gotardo E Matutina Vem lá Equipe do Nacional Piruá Para fazer a cobrança Do tiro esquinado O pessoal pega No pé do bandeira Autorizado Vem levantar A metadeira Vem chegando A equipe do Nacional Finalzinho do segundo tempo Olha a bola de cabeça Gol É do Nacional Levantamento na grande área O zagueirão chegou de cabeça Meteu para o fundo do barbante Me parece que a distância aqui O camisa número 3 Fagner Diminui a equipe do Nacional Aos 48 do primeiro tempo E aí Zé Que falha hein Do goleiro Como é que existe isso não O goleiro que é um gol desse tipo aí não É Realmente né Zé Realmente uma falha aí do Gustavo Rangel Lucas Barbosa está por aí Está ouvindo a gente Lucas Tem condição de fala ou não Tem não? Beleza A gente vai tentar organizar aqui no intervalo A gente vai fechar aqui a nossa live E aí a gente Tenta abrir de novo a live No segundo tempo Em melhores condições Para a galera curtir e acompanhar Primeiro tempo finalizado Dois Para a equipe do Tirense E um para a equipe do Do Nacional Piruá O pessoal vai para cima Do bandeira do Tirense E o bandeira Realmente Equivocou-se bastante Principalmente Nos impedimentos marcados Em cima do Balotelli Para uma pausa E daqui a pouco a gente volta Com a live novamente No segundo tempo E o pessoal vai para cima Lá o Jarrão Tenta Discute Fala Bandeira Mas que é para o Jarrão E para o local dele O Jarrão vai lá Cobra da arbitragem Polêmica aí Nesse final De primeiro tempo Cara Que sucesso isso União de pessoas E crescer junto Eu acho que deve ser tipo O Jorge Matheus Com a nossa equipe Nossos fãs Sempre tem alguém do lado Ali para dar uma força Cara Tipo Cicobi Que é uma cooperativa Que vai muito além De produtos E serviços financeiros E o legal É que você participa Dos resultados E acima de tudo Tem voz ativa Vamos falar em voz ativa Bora cantar Muito bem Estamos de volta Esse aí É o espírito Do futebol amador Vamos juntos Girando para você aqui A nossa jornada esportiva Na TJTV Se inscreva aí No nosso canal Já estamos de volta A equipe do Tirense Teve alteração Tá me ouvindo aí Lucas Barbosa Você chama aí Agora sim Agora sim Thiago A equipe do Tirense Teve alteração Sai o Dudu 40 E entra o KK E entra o KK com a 14 Beleza Sai portanto Dudu 40 E entra com a KK com a 14 Lembrando que o Dudu Teve um problema O Dudu teve um problema aí O Lucas Essa semana foi diagnosticado O coração dele Tava batendo mais pouco Que eu de costume E aí o Dudu Teve que fazer uns exames Mas já liberou aí O médico O Dudu voltou Jogou bem o primeiro tempo Na medida do possível O campo Do lado do Dudu Que também não ajudou muito Mas fez uma boa partida Um bom primeiro tempo O nosso Dudu 40 E agora tem o KK É isso Thiago Mas tem um detalhe Ele saiu sentindo muita dor Vai ser reavaliado Muita dor Mas tá tudo tranquilo com ele né Só pra poder deixar o pessoal aí Sim sim Tudo tranquilo Só dor do Assim Embaixo do Do peito mesmo Ah tá Com uma cuidado né O nosso Dudu 40 Diz ele que é uma inflamação Não parece Ah tá Beleza Alteração confirmada aí Entrou o KK Na equipe do Nacional Peruá Teve alguma alteração Ou Lucas Só um minuto Que eu vou confirmar pra você Beleza Autoriza que o árbitro A bola está rolando Segundo tempo de jogo Vai dando Tirense 2x1 Pra cima da equipe do Nacional O Piruá Que diminuiu no finalzinho No primeiro tempo Binha Ajeita lá com o Vilmar No meu campo Sai tocando com o Filipinho Deixadinha aqui no Binha Ajeitou o camisa 6 Levantou a cabeça E acionou na frente lá O Balotelli Do lado de gata Bem ruim pro Balotelli Jogar nessa jogada de velocidade Vitão Carrega Leva pro campo de ataque A metida de bola É boa Aí o juizão tem que ter Dá a lei da vantagem Aí meu amigo Lucas Você é esquisito demais Né não? É poderia ter dado a vantagem O juizão ali Não deu a vantagem E o Thiago Confirmando a substituição No Nacional O Piruá Saiu 11 domingos E entrou o 9 Lázaro Beleza Saiu portanto 11 domingos Entrou o 9 Lázaro Confirma? Confirma Beleza Muito bom Falta favorecer A equipe do Tiresse Vem lá o Cebola Pra fazer a batida A falta da intermediária De muito longe Cebola parece Que vai arriscar direto Camisa 3 Que pega bem na bola Bate forte Vai fazer a batida Autorizado Partiu Cebola Pra bola Bateu pro gol Sem direção A bola foi embora Segue 2 a 1 Tiresse Bateu mal né Thiago? Bateu mal Agora a falta Thiago O juiz Ao invés de dar A vantagem Aí o cara marca Aí quando for outra Que for dar vantagem Não vai ter jeito de marcar Cebola Ajeita Tira A bola acaba sobrando aqui Com o lateral direito O Paulo Acionou na frente O Saulo Mais a frente Chegou pro domínio Camisa número 5 O Carlos Deixa de novo no Saulo Com a perna canhota Ele busca o levantamento Kaká Tira A bola sobra ainda Com a equipe Do Nacional Piruá Bateu pro gol A bola Forte Sem perigo algum O lançamento lá do Washington Pegou a mão na bola Foi embora Segue Tiresse 2 Nacional Piruá 1 2 minutos Segundo tempo de jogo Com oferecimento de Cicobi Crédito e tiros Olha Baixa o app Cicobi É a maneira mais fácil Pra você aproveitar As vantagens De ser um cooperado Cicobi Crédito e tiros Cebola A inversão de jogada Lá no Kaká Mas chega pro domínio Ajeita com a direita Põe no chão Sai jogando Lançamento na frente Pé que ouro verde Segue 0x0 E celebridades Do Vandorinhas Também E o Bluec E Nacional da Serra Tá 0x0 Também ainda Bluec 0 Nacional da Serra 1 Beleza Dominou aqui O camisa número 8 O Galego Sai jogando com a equipe Do Nacional Piruá Doduzinho Cresce pra cima Da marcação Aperta o Tirense A bola vai sobrando Com o Vitão Dominou o Vitão Chega Divide Perde Ganha A bola sobra Pra equipe do Nacional Arremesso lateral Lançamento na frente Chegou o Lá no Kaká De cabeça Ajeitou A bola vai sobrando Com a equipe do Tirense Mas o Juizão Pegou a falta Falta marcada E próximo a você Lucas É falta marcada Aqui O Alvinho Ganhou a bola No alto Mas o Juizão Marcou a falta Pra equipe do Nacional É A gente acha que a arbitragem É complicado Lançamento aqui Pra equipe do Nacional A bola quicou Quicou foi embora O Balotelli acompanha Aqui a distância Arremesso lateral Favorece A equipe do Tirense Live Net Networks A sua melhor internet Sem fidelidade Em tiros Próximo final de semana Aí Tirense e Nacional Piruá Lá no Marcondão Em tiros A inversão de jogada Pro Pajé Entre ele e o Kaká O Kaká ajeitou Deixa o Pajé A curtinha Carrega o Capitão Do Tirense Mais na frente Lá pro Kaká Dominou o Kaká Tentou o toque Na frente Era pro Duduzinho Pegou mal na bola O Kaká A bola foi embora Sai Em tiro de retorno Favorecendo A equipe do Nacional Piruá Loja dos Brinquedos Alô meu parceiro Zé Carioca Tamo junto aí Loja dos Brinquedos Brinquedos em geral E tudo em utilidades Domésticas Eletrônicos Artigos escolares E esportivos 988442545 Olha o Nacional Saulo Ele e o Cebola Falta marcada No Cebola Pra cima do Saulo Falta perigosa Hein Zé Vai levar perigo Foi falta mesmo Cebola chegou Afoito demais Na jogada Foi falta Beleza Dudu tá com a gente Dudu Chega aí Dudu Ó Dudu Chega aí Dudu tá com a gente Falta favorece Ali o Nacional Mas Dudu Tá tudo tranquilo com você Precisa pro pessoal Ficar tranquilo lá em tiro O Lucas falou que você sentiu Uma dor Mas tá tudo ok né Não graças a Deus Tá tudo beleza Deixou uma dorzinha Aqui no peito Mas tá 100% Você cuida direito Descoração aí viu Pra cuidar direitinho Esse aí o Dudu 40 Jogou o primeiro tempo Tá aqui de fora Acompanhando o restante da partida Tá tudo legal com ele Vem lá o camisa Número 5 Carlos Levantamento na grande área A bola vem descaindo Cebola de cabeça Afasta por lá Conclui lá O Binha Boa partida do Binha Hoje de lateral esquerdo Balotelli Arumando a mano Quem sabe pode sair o gol Do Tirense agora Balotelli carregou A bola é no Duduzinho Chega a zaga Protege Sai jogando O goleirão Diogo Na boa jogada Quase quase Tirense chegava Já recuperou Com o Filipinho A bola é boa Lá no Kaká Dominou O lateral direito Agora no segundo tempo Enviada de bola Pro Vitão Lá em profundidade Tentou o toque pra trás Escorregou o Vitão Na hora de fazer o lançamento É tiro de retorno Pra equipe Do Nacional Lucas É boa chegada Da equipe do Tirense Um contra-ataque Né É E o Vitão Finaliza Mas finaliza mal Agora o Kaká Devolve a bola Pra equipe do Nacional O Nacional tem que acertar Essa saída de bola Né O Thiago Entregando a bola Pro Tirense jogar Justamente O Nacional precisa ter Um carinho maior Nessa saída de bola Porque Vira e mexe Tá sobrando uma bolazinha Aí pro Tirense E quando sobrar Né Lucas Tem que matar Não pode Não pode dar sopa Pro azar não O time do Nacional Não é bobo não Viu Aí ó Vem chegando Lançamento ali pro Paulo A bola é boa Ele e o Cebola Paulo pôs na frente O Cebola protegeu Melhor pro Cebola Conseguiu fazer a proteção É arremesso Aliás É tiro de retorno Favorecendo a equipe Do Tirense Seis minutos Segundo tempo Dois a um Pra equipe de tiros É o Cebola Tem uma recuperação Perfeita Né Thiago Agora o jogo Tava bom Tranquilo O jogo Ficou pesado Muito bem Cauã Dá uma aproximadazinha Pra gente aí Pode ser Cauã Cauã Dá uma aproximada Pra gente aí Por favor Aproxima um pouquinho A tela pra gente Por favor Tá ok Foi muito Aí tá certinho O nosso cameraman Cauã Davi Ajeitando o melhor Ângulo aí Pra você acompanhar As imagens De Nacional Piruá E Tirense Jogão de bola Válido Pela Copa Amapar 2024 É terceira rodada Em Cebola Buscou o lançamento Lá pro Duduzinho Com a perna canhota Ele estica Ajeita Consegue o domínio Protege Tenta a marcação Dudu carrega Vai bater Daí pegou Pro gol A bola foi firme Quase quase O Tirense ampliava Lucas É Thiago Mais uma oportunidade Do Tirense Novamente Com o Duduzinho Bom chute Pro gol É isso aí Tem que chutar Pro gol Independente Da distância Ali pro gol Tá muito molhado O gramado Então É uma boa Saída O chute De longa distância Binha Ajeita de cabeça Sai jogando Coloca a bola No chão Aqui pro Balotelli Dominou Camisa 11 Carrega Parte pra cima Da marcação Jingô Sassaricô Carrega Tenta a bola No meio Vai sobrando com Binha Jingô Com a perna canhota Tirou a primeira Não consegue tirar a segunda Recupera pro Tirense Perde e ganha A bola sobrou no Balotelli Levou em profundidade Pro Binha Condição legal Pra ele Chega Vai pintar Gool É do Tirense Na briga Na raça Na personalidade Binha Balotelli Ganharam a bola O Binha chegou Na linha de fundo Cruzou Duduzinho Me parece que foi o último A tocar na bola Faz o terceiro Do Tirense 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 Três Nacional Piruá Um Quero ouvir você Lucas É boa jogada De Balotelli E o nosso lateral Esquerdo Binha Né Que a nossa Essa nova posição Do Binha Voltando Voltando A sua posição De antigamente E tá lá Duduzinho De peito Que empurra Pro fundo Do gol O Primeiro Né Primeiro Primeiro gol Na partida O outro Foi do Balotelli Justamente É o terceiro Do Tirense O primeiro Duduzinho Zé É Thiago Balotelli E o Binha Esquitaram a bola Na lateral Ganharam a bola O Binha Foi na linha de fundo E bateu pra dentro Duduzinho Chegou com o peito Ele e o zagueiro Thiago Fez o terceiro Golaço Mas dá um abraço Aqui pra Tawani Tawani Hoje O negócio aqui Tá tenso Viu Mas vamos levando Né Vamos levando Do jeito que dá Balotelli Tentou O zagueirão Chegou Fez a falta Falta Ela ia em cima Do Binha No lance anterior Nove minutos E vinte Vamos chegando Nesse Segundo tempo O Tirense vai vencendo Três a um Ô Zé É um resultado Que Que não deixa De dar uma certa Tranquilidade pro Tirense Porque o Nacional Vinha crescendo no jogo Né Tinha crescido Com o gol Que o goleiro tomou Né Thiago E o jogo Ficou perigoso Né Pelo jeito que tava Né Mas Vem pra tranquilizar E tranquilizando o jogo Fica fácil Né Verdade Falta marcada Ali no meu campo Favorence a equipe Do Nacional Tirense Vai lá O Elvinho Vai lá Daquela de capitão Lá chama a galera Pra Se concentrar Porque o jogo Não tá ganho não Tem muito tempo De jogo pela frente ainda Cebola Ele contra O camisa Número 15 E o Saulo Melhor pro Cebola Sai jogando Com o Binha Com a perna canhota Ele busca o lançamento Aqui pro Balotelli Olha o Balotelli A bola quicou Na frente Ele e o zagueirão Já ficou na saudade O zagueiro Meteu a mão na bola O camisa Número 13 O Fagner Autor do gol Da equipe do Nacional A falta é marcada E o Me parece que o juizão Pegou o amarelo aí É isso Zé Pode dar pro lateral Olha lá Deu pro camisa 3 É na verdade Ele tá dando o cartão amarelo Não sei se é pro 3 Depois o Lucas vai confirmar Pra gente aí Porque o cartão Subiu ali pra cima Do camisa 3 Que fez Me parece que foi ele Que fez a falta Pegou a bola com a mão Cartão amarelado Portanto lá O defensor da equipe Do Nacional Piruá Vem lá o Binha Ô Thiago Oi Vem o Davi No lugar do 5 Carlos Davi 7 Davi No lugar do 5 Carlos É Vem Sai o 16 Moisés Vem o 13 Edgar Edgar É E sai O 10 José Tomaz E vem o 20 Leonardo 20 Leonardo Isso Beleza Depois se confia pra gente O cartão pra quem foi Viu Lucas Com a amesagem Até o momento Segue pro camisa 3 Mesmo Thiago Certinho Olha Minas Pax Serviços Funerários Em tiros Matutina São Gotardo Nosso Fabrício Pereira Nosso Pé na Cova Tá aí com a gente também É falta Favorece o Tirense Pegou a falta lá Foi a mão do jogador mesmo Viu Vem lá o Binha Pra fazer a cobrança E o Binha E o Binha Uma bela partida Do Binha Jogando de lateral Esquerdo Viu Muito bem no jogo Credenciais Aí pra ser eleito Melhor em campo Juizão lá Ajeitando lá A barreira Diz que é pro Saulo Descer um pouquinho mais As alterações Já foram concluídas Agora sim Tudo ok Vai chegando lá O camisa Número 20 O Leonardo Pra compor lá A barreira De dois homens Pedidas pelo Diogo Doze minutos Segundo tempo O Binha Com a perna canhota Levantamento Vem Vai pintando A bola Sobra lá Com a zaga Alivia Duduzinho Tentou fazer o domínio Ele pegou a falta Em cima Do Dudu Foi isso O Lucas É acabou pegando No braço dele ali Ó o Mário Lúcio Tá falando aí Dois a zero Pro Nacional Em cima Do Blué Quem tiros Um confronto Fortíssimo Dessa chave Do Blué Duas equipes Credenciadas Ao título Ela dá uma par O Blué Vai deixando escapar A vitória em casa Mas tem muito jogo Pela frente Lá em tiros também Vamos chegando A treze Filipinho Duduzinho Pegou Rasteira Afasta a zaga Sobrou de novo Com a equipe do Nacional Leonardo Escorregou A bola sobrou Tentou o lançamento É pênalti Pênalti Marcado Pra equipe do Tirense Foi agarrado Dentro da grande área O Duduzinho Quero ouvir você Lucas Estava mais próximo Aí da jogada O que você viu O detalhe do lance Oi É Thiago É O Pajé O Pajé Deu o passe Pro Duduzinho É Que ia sair Cara a cara Com o Do Mirão E acabou Sendo puxado Pelo braço Pelo jogador Da equipe Do Nacional Beleza Vem lá Duduzinho Ele tem a sete Nas costas Pode pintar Mais um gol Pode ser o segundo Dele na partida Aos 14 O Tirense Pode ampliar O marcador Aqui na cidade De São Gotardo Oferecimento De Cicobi Créditiros Live Net Networks Loja dos Brinquedos Minas Pax Serviços Funerários Vem lá Duduzinho Vem com a perna Canhota Vai autorizar O Juizão Isaac Autoriza Dudu 3, 4, 5, 6, 7 Passos 8 Ajeitou ali O goleirão Saltita ali Em cima da linha O Dudu respira Olha fixamente Para o goleirão Pode pintar Quem sabe agora Dudu Partiu para a bola Com a perna Canhota GOOOOOOOL É Do Tirense Duduzinho Camisa 7 É o segundo dele Voltou impossível Para o segundo tempo No segundo tempo Já tem 2 da feira Agora Tirense 4 Nacional 1 Ah Tiago Esse resultado É reconstruído No primeiro tempo O juiz O bandeiro Não dá aqueles impedimentos Aqui Tiago Já estava 4 a 0 Tranquilo Agora o resultado Merecido Ele recebeu a falta Pente né E foi para a bola Bateu E golaço Golaço Muito bem Duduzinho Dois gols na partida Um de pênalti Um na jogada Nubinha por aqui Vai dando credenciais Para o Dudu também Ser eleito o melhor Do campo E levar o prêmio Crack do jogo Cicobi Cebola Toca a bola lá atrás Com Pajé Inverte aqui Para o Filipinho Uma boa apresentação Também do camisa 8 Filipinho A inversão de jogada A inversão de jogada lá Do Cebola Buscou o lançamento Lá para o Kaká Dominou Pôs a bola no chão Carrega o Tirense Para o campo de ataque Breca Recomeça a jogada Com Pajé Vilmar De novo no Pajé Mais atrás Lá no Gustavo Rangel Pode fazer o lançamento Preferiu a abertura De jogada No Cebola De primeira Ele ajeita aqui Para o Filipinho No domínio Ele já tira O marcador Da jogada Vilmar Jogada inteligente Do camisa 5 Fechadinha do Kaká Lá para o Pajé Duduzinho está pedindo Pediu e recebeu Lançamento na frente Para ele Sassaricô Volta atrás Do Vilmar O Tirense Agora põe a bola No chão Gasta o tempo Ganha jogo 4 a 1 Para o Tirense Em cima do Nacional Peruá Cebola Recomeça Com o Vilmar Dominou Camisa 5 Inverte tudo Lá no Pajé Kaká Tenta sair jogando Perte a bola Escorrega Protege O Camisa 17 Vai sair jogando Para a equipe do Nacional Olha a metida de bola Na frente para o Saulo Cebola Chegou travando na hora H Pajé O Nacional tenta Está livre de marcação Aqui o Camisa 7 O lançamento é para ele Mas a bola foi forte demais Se acerta o lançamento Zé E levar perigo Se acerta É levar Tiago Mas aí Foi muito alta A bola Foi para a linha de fundo O time do Tirense Está bem O campo melhorou Secou A drenagem dele Deu uma melhorada Ficou melhor para o esporte O Tirense está tranquilo Cerralharia do Eldinho e Tonton Fabricação de portas Porteiras Portões Basculantes Grados de proteção Cailhas de Beiral E mais Entre em contato Solicite seu orçamento Telefones 349-8849-2334-349-8815-3208 Na Padre José Coelho Um da equipe Um da equipe do Nacional Fábio Direta Na bola Ganhou Com personalidade Com personalidade O camisa 8 do Tirense Sobrou no Vitão Carrega o Vitão Leva a marcação Sai jogando Tem que dar vantagem aí Lucas O que é isso E o Isaac também Poxa Ele deu amarelo E compensou Porque se ele não Não dá o amarelo E marca a falta E não deixa o lance Seguir Ficaria complicado Situação difícil Né Lucas É isso Thiago Ele parou E ele teve que dar o cartão Teve que dar o cartão E o Vilmar Pediu substituição A coxa Sentiu a coxa É o campo pesado Correu muito o Vilmar Vai ter alteração Portanto daqui a pouquinho Na equipe do Tirense Vai lá receber aquele spray Milagroso O Ender está por lá Para poder fazer o trabalho De preparador Físico Elvinho Na frente para o Duduzinho Volta atrás O Elvinho Foi curta demais Chega o carrinho Na bola lá O Leonardo Está caído lá O jogador do Tirense Está sentindo o Elvinho É mais uma falta aí Favorecendo A equipe de tiros Lucas Deu falta não Deu não? O Thiago Deu falta não Ele realmente acertou A bola primeiro Mas o Elvinho Levou a pior É O nosso Grande Michael Oliveira Foi expulso lá em tiros Viu Lucas O Maiquinho agora Que está com o estúdio É Maiquinho Olha o Jabá aí O Maicon O Maicon Oliveira Nosso preparador físico Foi expulso lá em tiros Aqui tem um começo de tumulto O Elvinho está caído lá O pessoal está pedindo calma O Marcos está pedindo calma Para o pessoal Tem que ter calma Não precisa O Kaká foi tirar satisfação Sem necessidade também Sem necessidade nenhuma Não precisa disso Todo mundo é amigo Todo mundo Futebol existe para Juntar as pessoas Unir as pessoas Lá em tiros Lá em tiros também Deve ter tumulto lá Com certeza O Maicon foi expulso O Maicon é É enérgico Ele é Explosivo O nosso Maiquinho Falando que ele é ele Que abriu agora Um estúdio de De Como é que fala lá De educação física De física O Maicon Oliveira O estúdio dele está Quase pronto já Tentei achar um horário Lá Lucas Não consegui não Está lotado lá Os horários do Maiquinho Já Pelo menos na parte da manhã E na parte da noite Só durante o dia Está lotado Está lotado O homem vai ganhar dinheiro Igual água Com certeza E carta amarelo Para o Kaká Beleza O pessoal está perguntando Quanto está o jogo aqui Que está 4x1 Para a equipe do Tirense Dois gols no primeiro tempo Dois gols no segundo No segundo Os dois gols do Duduzinho Primeiro tempo Gols marcados pelo Elvinho E pelo Balotelli E o camisa número 3 O Fagner Foi isso mesmo né Lucas Descontou para a equipe Do Nacional Piruá Aqui da cidade de São Gotar Aqui é Tchau O autor do gol Da equipe do Nacional Foi o Fagner Não é isso? É isso Fagner Camisa 3 Dominou aqui o Filipinho Tentou o lançamento Chega ali o camisa 7 Falta ali para cima Do Filipinho Camisa 7 É o Davi Que acabou de entrar Já abriu a caixa de ferramenta ali Muitas faltas nesse segundo tempo né Thiago 21 minutos Justamente Lucas 21 minutos e meio Segundo tempo vai ficando mais faltoso Principalmente depois do quarto gol do Tirense Já começou a ficar meio pesado né O time do Nacional começou a chegar junto Thiago E tem que observar isso aí O juiz tem que ser enérgico isso aí Porque não pode não Machuca o companheiro né Thiago Isso aqui é um esporte É um lazer Isso aqui é para amizade A gente tem que ter amizade nisso aí Na parte do futebol Eu aprendi isso no longo dos meus tempos A gente joga aí O time que está perdendo Tem que ser esportivo né Saber perder e ganhar Agora O time do Tirense está muito bem Um abraço para o Adjaius Está com a gente também Vem lá o Balotelli Levantamento vai pintar na grande área Da equipe do Nacional A bola vem descaindo Primeiro pau Afasta Lá a zaga sobre o Com o Davi Cubinha chegou Fez a falta Mas o juizão mandou seguir Gustavo Rangel Sai jogando Ali com o Balotelli Recuperando ali no sistema de defesa Para a equipe do Tirense Sai jogando lá atrás Começa tudo com O Filipinho Vilma Levantou a cabeça Vai buscar o lançamento mais longo Para o Duduzinho Dominou o camisa 7 A bola escapou um pouquinho Ele consegue recuperar Toca na frente O Kaká Faz o lançamento Mas para ninguém Recuperou Já de novo A equipe do Nacional Toca a bola com o Davi Segura o Davi Agora sim Enfiado de bola Binha O Binha reclama Diz que foi com um peito Está caindo lá o Vilmar E vai pintar cartão amarelo Para o Binha Mais por reclamação Do que pela jogada Apesar que de lá também Ele deu né Lucas Ele deu o cartão amarelo Lá para o jogador Camisa 3 O Binha Foi no braço ou Zé? Feito Pegou no peito Só porque o juiz O sol lá dele Está atrapalhado Ele Porque foi no peito Beleza O pessoal está perguntando aqui Perdeu o gol do Elvinho Eliette está aí com a gente Na live Aqui vai dando tirança 4x1 lá em tiros Resultado de momento Vai dando a equipe do Nacional da Serra 2x0 para cima do BluEC É resultado ruim Para a equipe de tiros Perdendo por 2x0 Tiago Oi Vem o João Vitor Com a camisa 16 E vai embora o Vilmar Com a camisa 5 O João Vitor Fazendo a sua estreia Nesta MAPAR O João Vitor É o da Flávia? O próprio Ah tá Vai sair então o Vilmar Com a 5 Vai entrar o João Vitor Com a 16 João Vitor É o João Vitor Balada né O João Vitor Gosta da balada né O famoso João Vitor Balada Com certeza E atacante né Então vai abrir mais O jogo O Jarrão Daqui a pouquinho O Zé vai falar né Dessa substituição Vem aí o João Vitor Balada Vai saindo o Vilmar Manquitolando ali Sentindo um pouco ali A coxa Tomara que não seja Nada de mais grave com ele E tem falta perigosa Aqui a equipe do Nacional 24 minutos Segundo tempo de jogo Tá lá na barreira O Binha É o Vinho Pajé Vem pra cobrança Aqui o camisa 8 Da equipe Do Nacional O Galego Que forma bonita Do Nacional Piruá também hein Autorizado Vem lançamento Tentou a batida direta A bola Perde e ganha O João Vitor tentou A bola tocou No braço do João Vitor Segundo a arbitragem É mais uma falta E dali é mais perigosa ainda É Mas foi falta mesmo Ele subia A bola bateu no chão E subiu Pegou no braço dele O juiz apitou em cima Não tem que reclamar não Foi mesmo Falta marcada Favorecendo a equipe do Nacional Dali Dali leva muito perigo Hein Lucas Muito perigo Thiago É de frente pro gol É Uma das melhores Vai ser uma melhor chegada Da equipe do Nacional Nesse segundo tempo Beleza Vem lá portanto A equipe do Nacional Pra fazer a batida O João Vitor Fica ali na frente Na bola Duduzinho também tá lá O Kaká também tá lá Tá atrapalhando A barreira do Tirense Vai sendo armada Balotelli Vai chegando mais homens Na barreira Seis Pedidos pelo Gustavo Rangel A jogada é perigosíssima O Nacional Pode diminuir Balotelli agora deita Pra não deixar a bola Passar por baixo A batida pro gol Pegou firme na bola Ali o camisa 17 Da equipe do Nacional Mas acabou Forçando lá o Raul Jogou pra fora Retiro de retorno Favorecendo A equipe do Tirense Serralheria do Eudinho Tontão Fabricação de portas Porteiras Portões basculantes Grados de proteção Cálias de Beiral E mais Entra em contato E solicite o orçamento Alô Tontão Alô Eudinho Grande abraço Obrigado pela parceria Tamo junto Conosso também O Super Ramos Super Mercado Planaltina DF Vitão Pede pro pessoal Aparecer Apareceu lá o Elvinho A inversão de jogada Pro Cacá Dominou Leva o Tirense Pro campo de ataque Dudu Volta atrás Lá o Cacá João Vitor Balada A primeira dele no jogo Aliás a segunda A primeira foi Falta perigosa João Vitor A bola acabou Resvalando na zaga Sobrou com a equipe Do Nacional Davi Busca o lançamento Lá pro Saulo Felipinho de cabeça Ajeitou aqui pro Vinha Dominou Tá passando o Balotelli Lançamento é pra ele Pediu Pediu Recebeu Na grande área Pode pintar Quem sabe agora O quinto do Tirense Balotelli carrega Tenta Lançamento pro Duduzinho Pintou pra ele Bateu pro gol Gol É do Tirense A bola sobrou pra ele Falhou a zaga O Duduzinho só teve o trabalho De escolher o gol O canto certo E fuzilaram o goleirão Diogo Amplia o Tirense 5 a 1 Lucas Barbosa Daqui a pouquinho Lucas fala Quero ouvir você Zé Que jogada Thiago No meio Balotelli Filipinho Aqui no meio O Vitão Tocou O zagueiro Falhou Duduzinho Tem nada com isso Bola pra dentro Muito bem Mais um aí Do Duduzinho É o terceiro dele No segundo tempo Lucas Thiago É o terceiro Terceiro Duduzinho Nesse segundo tempo Falha na parte defensiva Ele não tem nada a ver com isso Tá lá O terceiro gol dele No jogo E já já vem Já entrou na verdade Dois rapaz aí Na equipe Do Nacional Tem os nomes já Lucas Sim Momentinho Vem chegando aqui O Tirense Voltou lá com o Kaká Pode fazer Sobrou Duduzinho Quem sabe mais um dele Gingou pra cima Na marcação Bateu pro gol Travado Na hora Gabinha tentou A bola acaba sobrando Com o goleirão Diogo Pode concluir aí Lucas Oi É O 19 Pedro No lugar do 15 Saulo E o Saiu 17 Raul E entrou O 21 João Pedro Beleza Entrou o Pedro E o João Pedro Saiu O Saulo Saulo E Raul E Raul Beleza O João Pedro tem a 9 É isso? A 19 A 19 A 9 é do Lázaro Né? Sai jogando a equipe do Nacional Lançamento pra frente Vai proteger lá o Filipinho Protege A bola sai Em tiro de retorno Favorecendo a equipe do Tirense O Juizão O Juizão tá meio Fora de forma Em Lucas O nosso Juizão Tá com aquela Barriguinha bem Vantajosa É o Churrasquinha Cervejinho no final de semana Pós-jogo É o Churrasquinha Cerveja Lá em Araxá Tá top É o trio de árbitro Aliás o quarteto Tem a representante A Tereza Graciela É também De Araxá João Vítor Partiu pra cima da marcação Limpou o primeiro Limpou o segundo Carrega lá na ponta Tentou o toque na frente Era pro Dudu Tá impedido lá o Balotelli Foi na bola Mais uma boa jogada aí Do João Vítor Baladas Cacá né Com o João Vítor Tramou lá do lado direito Lá e recebeu a falta É falta Zé Vamos girando aí Na marca de 30 minutos No oferecimento de Cicobi Creditiros A sua análise aí Desses 30 minutos Do segundo tempo Muito bom né Tiago A equipe do Tirense Voltou pro segundo tempo né Provou que é uma grande equipe Essas duas contratações Que ele fez aqui O meio campo né Vitão e Filipincha Arrumou o meio campo do Tirense Como é que joga os dois caras né É bom demais ver dois caras jogar Dois caras leves Não bate O cara joga bola É e o Binha né A desestacar também O Binha A partida que o Binha Vem fazendo aí na lateral esquerda Viu Acho que encontrou Reencontrou o local dele né O Binha que Começou a carreira como lateral Depois foi pra atacante Foi finalizador Tornado aí Algumas oportunidades E agora Nessa partida de hoje Voltando pra lateral E acrescentando muito Lucas Cartão vermelho pro Raul Falou Falou que devia E não devia Pro juizão aqui Mas já estava no banco de reserva né Tá pedindo pra ele Sabe Então cartão vermelho pro 17 Raul O Raul foi expulso Então 17 Na verdade já tinha amarelo né Ele tomou o cartão vermelho direto Direto Então permanece com amarelo né É desfalque pra equipe do Nacional Lá em tiros O Raul Próximo final de semana Lembrando A gente vai recepcionar aí O pessoal de Campos Altos Já deixou o convite né Lucas Pra todo mundo que está acompanhando A live aqui nossa Aqui em Campos Altos O pessoal aqui de Campos Altos Pra poder se deslocar também a tiros É pertinho aí Centro e poucos quilômetros aí Pra acompanhar também A equipe deles lá Na nossa cidade Tenho certeza que Vão ser muito bem recepcionados Lá na nossa querida cidade de tiros Agora sim vai saindo Vai saindo lá Oi Lucas Com certeza Thiago Será muito bem recepcionado Lá em tiros Como a gente está sendo aqui 5 pro Tirense E 1 pra equipe do Nacional Vem lá o Binha Bola parada Levantamento na grande área Da equipe Aqui da cidade de São Gotardo Bateu na bola O Binha vem descaindo A bola vem no segundo pau Tentou o Cebola Afasta a zaga De cabeça O zagueirão Fagner Meteu pra fora Me parece a distância E arremesso lateral Favorecendo A equipe do Tirense João Vitor pediu O Juizão disse que É escanteio O que ele deu lá Arremesso lateral Ou escanteio Aqui não está dando pra ver Muita gente na frente Mas eu acho que ele deu Isso E o cartão amarelo Foi do Fagner mesmo Fechou então Agradece ela pra nós Beleza Sai aqui a equipe do Nacional Tocando bola no campo de defesa Já deu ladrão Roubou Duduzinho Carrega Tenta Limpa jogada Volta de novo De novo no Elvinho De novo no Dudu Lançamento aqui pro Balotelli Dominou Levou A marcação pra cima dele Falta feia ali Do camisa número 3 O Fagner Pegou ali no tornozelo Do Balotelli É vai levar perigo De novo a Isa É o Fagner chegou né Thiago No Balotelli O Balotelli é muito esperto Tem o que fazer a falta né Porque se ele não faz Ele limpa ali e bate A falta é muito boa Ajeitando lacaniosamente O Elvinho E O Binha Tá posicionado pra fazer a batida O Elvinho traz a bola um pouquinho mais pra trás O Binha diz que é pra ele levar um pouquinho mais pra esquerda Pelo jeito vem o Elves mesmo na cobrança Camisa 10 hoje hein Tá com a moral o Elvinho Partiu ele Pra fazer a batida Lançamento A bola era boa pro Binha Não passa Se passa o Binha ia Chegar em condição de finalização O Tires pressiona aqui na Saída de bola da equipe do Nacional Que toca Toca bem Tentou o domínio aqui O camisa 7 E o Davi E a bola acabou Escapando Foi embora Arrebessa lateral Que favorece o Tiresse E vem aqui o Filipinho pra cobrança Na frente pro Balotelli Ele ajeita no meio pro Binha A bola acabou quicando O Elvinho tenta Limpou a marcação Ajeitou lá o Binha Duduzinho Carrega Tenta de novo no Binha Voltou no Dudu Bateu pro gol Passou tirando tinta lá do poste E foi embora Segue Tiresse 5 a 1 Deixada né Thiago A deixada Duduzinho chegou batendo Thiago A bola passou triscando No poste direito Sim Também era um golaço Muito bem Daqui a pouquinho O Lucas vai conferir pra gente Pra ver os resultados Da rodada aí Da Copa Amapá Vitão É o Vinho Vinha Pediu e recebeu Agora quem toca a bola é a equipe do Tiresse Mais atrás Filipinho Lançamento lá pro Pagé Dominou Tentou lançamento na frente Cacá João Vitor Cacá Volta atrás lá no Pagé Mais atrás no Cebola Agora quem toca a bola é o Tiresse E administra o resultado Vamos chegando a marca de 35 minutos Tiresse vai vencendo bem a equipe do Nacional Pro 5 a 1 Aqui na cidade de Campos Altos João Vitor Carrega a equipe do Tiresse Pro campo de ataque A marcação cresceu Pra cima dele A bola sobrou com O camisa número 2 O Paulo Tentou sair jogando Intercepta lá o Vitão Tenta A bola toca no Juiz E aí o Juizão Tem que parar o jogo Porque a bola Ia sobrar com a equipe Do Nacional É isso Zé? Tocou no Juiz A bola Aí tem que parar E dar a falta Aí é falta do Juiz Aí você vê que trem Oi Lucas A Ica abre o placar Lá em Pátios Novo Andorinhas 1 Celebridade 0 PEC O Paranaíba Abriu o placar também Lá em Carmo do Paranaíba Hugo Cabeça Que fez o gol 1 a 0 Beleza O PEC vai vencendo Ouro Verde Lá em Carmo do Paranaíba Fortíssimo também Candidato ao título Aí o PEC Juntamente com Ouro Verde Belas equipes aí Na Amapar 2024 Tentou o lançamento aqui A bola Acabou pegando mal Foi embora O Tirense já recoloca a bola em jogo Binha Volta atrás aqui no Filipinho Cebola Mais atrás do Pagé O Capitão domina Leva o Tirense pra frente 37 minutos Desse Segundo tempo Doduzinho tentou A bola vai sobrando aqui no Balotelli Tentou proteger o Balotelli Mas a bola acabou sobrando com a equipe do Nacional Tenta sair jogando Filipinho A bola bate no braço do Filipinho E já sai jogando a equipe do Nacional Tem pressa Carlos A metida de bola Ela aqui pro Davi Tenta o Cebola Chega Alivia É o Vinho Filipinho No meu campo com Doduzinho E metida de bola Bolão pro Binha Pode fazer o dele Bateu pro gol Na trave Voltou Balotelli Condição legal pra ele Gol É do Tirense O Tirense põe a bola no chão Toca de um lado pro outro Achou o Binha Livre Condição legal pra ele Finalizou Tirou demais do goleiro A bola pegou na trave Sobrou pro Balotelli Dali ele não perdoa É o sexto do Tirense Balotelli Tirense 6 1 pra equipe do Nacional Lucas Olha Thiago Mais um gol da equipe do Tirense Agora Uma jogadaça do Binha Mais uma presença dele no ataque E tá lá Balotelli amplia Com você Thiago Vem de novo o Tirense Duduzinho Limpou a marcação Balotelli livre Duduzinho pode fazer um golaço Pra pintar mais um Gol É do Tirense E que pintura Duduzinho Foi levando Driblando Driblando Driblou o goleiro E quase entrou Com bola e tudo Amplia o Tirense 7 pro Tirense 1 pra equipe do Nacional 7 é conta de mentiroso Lucas Mas tá aí 7 a 1 Tá aí 7 a 1 E agora vem mudança Na equipe do Tirense Saiu 10 Gols relâmpagos A equipe Quando ela acerta E tem um meio de campo Que joga Que tá jogando O Vitão e o Filipinho É fácil demais Da equipe Ir pra cima E fazer O placar Então O Tirense Foi construindo Construindo e fazendo Isso que é bonito O futebol É bem analisado Pelo Zé Vitão e Filipinho Encaixaram Como uma luva No meio Campo do Tirense E o Pinha Também na lateral Esquerda Tá dando Contra do Recado Uma bela partida Do Pinha Se não fosse Estante de gol Do Duduzinho Me atrevo a dizer Que o Pinha Era candidato A craque do jogo Cicobi Viu Lucas Com certeza Tiago Também votaria nele Mas não tem jeito Hoje né Hoje nós tem que dar Pro Duduzinho Com certeza Mas Tiago Outro detalhe Celebridade Já empatou o jogo Lá em Patos 1 a 1 agora Muito bem Aqui O Nacional Piruá Tenta sair jogando A bola sobra aqui No sistema de defesa O Tirense pressiona Quer mais Abertura de jogada Pro camisa número 13 Da equipe do Nacional Tenta lá o lã Toma o drible Volta atrás Sai jogando com o Diogo E dominou mal o Diogo Quase quase E perdeu o Duduzinho Vai pintar mais um Bateu pro gol Diogo A bola vai entrando Gol É do Tirense Duduzinho Mais um dele Amplia o marcador Agora oito pro Tirense Um pro Nacional Lucas É Thiago Mais um gol Do Duduzinho Agora o goleirão Falhou e falou feio Acabou entregando A bola Muito incentivado Aqui o Lân Que foi lá E roubou a bola Do goleirão E conseguiu Fazer ele errar E fazer o Duduzinho Fazer mais um gol Na partida Agora Oito 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 a um O Dudu fez quantas Até perdi as quantas Agora foi quatro Cinco do Duduzinho Dois do Balotelli E um do Elvin E vem mais Olha o Tirense Lançamento pro Balotelli A bola foi forte demais Diogo Fez ali o domínio Tranquilamente agora Foi É cinco do Dudu Cinco do Duduzinho Dois do Balotelli E um do Elvin Beleza É mesmo Balotelli Fez um no segundo tempo Também né Dois dele Gustavo Rangel Dominou Toque de bola Lá pro Pagé Tenta sair jogando Com o Cacau O Cacau Chega Deu um bico na bola Ele deu o que A lateral Ou escanteio aí Lucas Foi próximo Lateral Já tinha saído Beleza Lateral Portanto favorecendo A equipe do Nacional Piruá Vamos chegando aqui A marca de 42 minutos e meio Finalzinho de jogo Acredito eu que Aqui já tá liquidada a fatura Oito pro Tirense E um pra equipe do Nacional Piruá Daqui a pouquinho Vamos eleger o Craque do jogo Cicobi Vai levar pra casa Uma caneca térmica Do Cicobi Creditiros Um boné também Do Cicobi Personalizado Coisa top aí Tiago Oi Seleção Pinheirense Um Lagoa Grande também Beleza Resultados da rodada 43 minutos É tempo da gente Começar a eleger O craque do jogo Cicobi Tiago Craque do jogo Cicobi Creditiros Oi Lucas O Dínamo O Dínamo tá ganhando De 2 a 1 Da equipe do Natrave Lá em Araxá Beleza Então já que tá com você Melhor em campo Pra você Lucas É Tiago Pelos 5 gols Duduzinho Beleza Vamos pegar o Zeto Aqui também O Zé Craque do jogo Cicobi Quem você elege Não tem nem O que discutir Tiago Duduzinho É Desequilibrou o jogo Principalmente no segundo tempo Não tem como Não ser o Duduzinho E aí Cauã Craque do jogo Cicobi Duduzinho Escolhi pelo Cauã também Vem chegando o Tirense A bola tá com o Lã Tomou uma caneta ali o Lã Mas Vamos pro jogo O time do Nacional Tenta O Binha Recuperou Partidaça do Binha Como lateral Espetacular O jogo do Binha Na lateral Opa E aí Jogada pra Passa pra cartão vermelho Do 21 Da equipe do Do Dínamo Aliás Do Nacional Foi totalmente Nas pernas do Vitão Liza É Não pode não O companheiro Você não pode fazer Escolher não Você machuca o companheiro Não é assim que funciona No futebol Isso aí é uma falta Eu não daria Nem cartão amarelo Eu dava O Dava era vermelho É o Vitão Sai manquitolando ali Graças a Deus Tá tudo bem com ele Pelo menos aparentemente Oi O Binha sai Binha sai Com a camisa Número 6 Muito aplaudido E entra o 17 Pintado Na equipe do Tirense É Parabéns pro Binha Parabéns O Tirense achou O lateral esquerdo Entra o Pintado Com a 16 17 17 17 pro Pintado Bom jogador também O Pintado Pintado O Rei pra esquerda Olha o Balotelli A bolada pra ele Acabou tirando a zaga Pintado Puxa com a canhota Põe a bola no chão Juizão apita o final do jogo 44 e 45 Da minha marca Aqui Lucas Tá fechado É com você aí embaixo E o melhor em campo O craque do jogo Se cobre Você traz ele aqui Pra próximo da gente Aqui O Duduzinho Pra gente pegar ele Na filmagem também Beleza Beleza Tiago Enquanto você vai ajeitando Aí o Zé vai comentando 45 Fechou Zé Oi pro Tirense Um pra equipe do Nacional Nacional que teve até No início do segundo tempo Uma boa partida É Tiago O campo moiado Dificultou pras duas equipes No primeiro tempo A equipe do Tirense Foi feliz No primeiro tempo Aos oito minutos Abriu pra carne Com o Elvin Aos dez minutos Com o Balotelo Né Tiago Primeiro tempo E aos quarenta e sete A equipe do Nacional Fez o gol deles Com a faia terrível Do nosso goleiro Agora A gente tem que dar parabéns Pra equipe do Tirense Do goleiro A faia dele Mas do goleiro Ao ponto esquerdo Jogaram uma excelente partida Fizeram oito Oito a um Tiago E não é qualquer equipe Que vai fazendo oito a um Se não E a equipe do Nacional Aqui do Campos Alto É uma bela De uma equipe Eu não sei como é Que a equipe deles Tá perdendo desse jeito O conjunto parece Que não tá ajudando Agora Tiago Os dois caras Que o Tirense trouxe Eu sabia Que o Vitão Ia dar certinho E o Filipinho Que baita de jogador Esse Filipinho O cara corre o tempo todo Ele disputa toda bola Ele luta Ele não tem bola perdida Ele joga pra equipe Um cara muito bom Arrumou o meio campo Do Tirense E lá na frente Balotelli Duduzinho Aí Não tem nem o que discutir Duduzinho é um baita De um jogador Muito bem Lucas Barbosa Tá aí com as feras do jogo Hoje teve muitas Esse aí um deles Vitão Duduzinho Binha Jogou muita bola O Balota também Com você aí Lucas É Tiago Tô aqui com a fera O Vitão Que tá de volta aí A Tiros Fazendo sua estreia Pela equipe do Tirense E Novamente com a gente O Vitão Que agora Faz parte da Equipe do Tirense Vai falar um pouquinho Do jogo E dessa volta aí Pra Tiros Creio que é um lugar Que ele gostou muito De jogar O pessoal lá de Tiros Também Não tem nem o que falar Do futebol dele E parabenizar A equipe do Tirense Pela boa vitória Fora de casa Em vinha de derrota E agora Sábado que vem Em casa Lá no Marcondão Enfrentar a mesma equipe Do Nacional Piruá Porém O jogo é lá em tiros Com você Vitão E Parabéns pela partida E bom retorno Agora ao Tirense Muito obrigado Tô muito feliz Com minha volta ao Tirense Me estreia hoje Nada melhor do que estrear Com vitória Time todo de parabéns Uma bela partida De todos E é isso Seguir em frente Batalhando Que tem muita coisa Por vir Nós estamos em busca Do nosso objetivo Que é chegar na grande final E levantar esse caneto É isso aí O Vitão aqui Falando com a gente Agradecer a ele E Dar as boas-vindas A ele Novamente aqui em tiros Tiago Tiago Alguma pergunta Só desejar boa sorte Para o Vitão Eu converso com o Vitão Direto aí Nas redes sociais E dizer para ele Que é uma satisfação Ter o jogador Da qualidade dele Do calibre dele Vestindo as cores Do Tirense A gente só tem a agradecer Eu tenho certeza Comprovado aqui hoje Apesar de um pouco Da fragilidade Da equipe do Nacional Peruá Mas que o meio Campo do Tirense Voltou a funcionar Com ele Com o Filipinho Jogando muito bem Juntamente ali no trio Com o Vilmar Com certeza O Tiago Mandou te parabenizar Pela volta E também Do Tirense E pelo jogo Obrigado Agradecer ao Tiago Por estar sempre Acompanhando a gente Na transmissão Agradecer ao Tirense Também pela oportunidade De estar de volta E é isso aí Vamos para cima É isso aí Vitão Muito obrigado E boa viagem Está aqui o Duduzinho Agora Autor dos 5 gols Vai levar aqui Para casa A premiação Do Cicobi É o craque do jogo Cicobi É o craque do jogo Cicobi Ele está aqui Falando aqui O Boné está grande O Dudu Tem a caneca Você não vai beber Muita cerveja nela Não Isso aí pode Só refrigerante Dizendo que vai Chegar aí Nesse barzinho E já vai estrear A caneca já 5 gols Acho que merece Não merece Parabéns para ele Bom Duduzinho Autor de 5 gols Na partida O placar Assim Não reflete Poderia ter marcado Mais gols E Agora a gente Conseguiu acertar Esse meio campo Envia Como no jogo passado Falhado um pouco A questão de preparo físico Mas O Tirense aí Com duas trocas Já conseguiu acertar Um pouco Seu meio de campo Tanto o Filipinho Tanto o Vitão A parte A parte ofensiva Ainda continua Em alto nível Hoje o Binha Foi para o lateral Mas você e o Balotelli Ainda continuam Marcando Até o momento Em todas as partidas Boa tarde O começo foi bem complicado Para a gente Ganhamos o primeiro jogo Perdemos o segundo E quando se ganha Não está tudo bem E quando se perde Está tudo errado Tivemos que fazer Algumas trocas Eu acho que É difícil Ter que perder Companheiros Assim Mas Mas isso é a vida Do futebol A gente sabe Como é que é É difícil Quando você ganha Está tudo bem E quando se perde Tem que achar Alguma desculpa Algum culpado Então assim Mas eu acho que A equipe hoje Já foi bem diferente Já foi Já foi mais composta Ali no meio de campo Podemos Fazer os gols Que são os mais importantes Que eu sempre falei Para eles Que não adianta nada A gente fazer Cinco, seis, sete Chegar lá atrás Tomar nove, oito Então isso não Não importa Entendeu Então acho que A gente ganhar De um a zero Dez a zero Acho que para mim É três pontos É manter os pezinhos No chão E seguir firme Acho que é da sequência Sábado já tem outra batalha Já Espero que a gente Possa fazer o nosso dever De casa É isso Então a gente Falou aqui com o Duzinho Parabenizar ele Pelos cinco gols E sábado que vem Contra a mesma equipe Nacional de Piruá Aqui de Campos Alto Lá em tiros Convidar todo mundo Para estar nos ouvindo E também Ir no Marcondão Prestigiando o jogo É, eu acho que O apoio da torcida É fundamental Ainda mais Dentro de casa Fora eu sei o tanto Que é complicado É difícil Mas eu acho que Dentro da nossa casa A gente tem que ter O apoio da nossa torcida A gente tem que Tentar ali Incentivando Em todo momento Para que a gente Possa fazer Um grande jogo Agora é descansar E de sábado Tem dinheiro É isso do Duzinho Boa viagem E até o próximo Final de semana Beleza, Lucas Obrigado, parabéns Pela tradição Ô, farofeira Pô, que dia que vai rolar A farofa lá, meu? Ih, né, cara Hã? Tá me devendo, viu? É, tá certo Tá fácil não, viu, Lucas? Tá fácil não? Ah, não A pergunta é que dia Que vai ser o churrasco Lá pra chamar nós, viu? Que dia que vai ser o churrasco? Ai, você sabe Que tem a segunda do atleta, né? A segunda do atleta Não falha não, filho A segunda eu não posso, não A segunda nem trabalho No legislativo Não tem jeito não E essa vai ser especial, né? Cinco gols aí No final de semana? Essa vai ter picanha, certeza Então, ai Como é que faz? Você tá convidado, viu? Pra você levar Uma pecinha de picanha Tá tudo certo, Padrinho Beleza, Lucas Dá um abraço no Ludo do Heide Depois você faz a foto com ele aí Com o pessoal do negócio do Cicobi aí Com o kit aí do Cicobi Pra gente postar lá Com essa foto Fica melhor que a nossa aqui, beleza? Beleza, Thiago Se tiver condição Mas acho que não tem não O Jarrão já foi embora, né? Vamos fechar aqui A nossa jornada esportiva Já foi embora, Thiago Beleza, agradeço Valeu, Lucas Obrigado pela sua participação Calma, Davi Valeu, nosso cinegrafista Zé Maria Destaques finais rapidinho Pra gente poder Levantar acampamento Thiago, em primeiro lugar Eu quero Agradecer a Deus A nossa jornada parecida Que trouxe nós aqui Mais uma transmissão E que Deus A nossa jornada parecida Leva nós de volta Tranquilo E a delegação do Tirense E mais É isso, Thiago Uma vitória Surpreendente do Tirense Que não me surpreendeu, né? Fez lástica demais, né? 8x1, né? E o Duduzinho Com uma agulhada Que ele deu, né? Fez gol até de praca, né? Agora A gente tem que destacar, Thiago Que a equipe daqui também É boa a sua equipe Agora o campo tá muito pesado E mais é isso E uma boa tarde A todos E muito obrigado A cidade de Campos Alto E que Deus A nossa jornada Por se levar o nó de volta E mais é isso Muito obrigado Muito bem Então está fechado aqui Em nome de Cicobi Creditiros Não é isso? Baixe o app Cicobi E abra já a sua conta No Cicobi Creditiros A gente fecha também Pra LiveNet Networks Loja dos brinquedos Meu parceirão Zé Carioca Junior Londres Carolina do Norte Apoiando o Sport de Tiros Super Rambo Super Mercado Planaltina DF Alô Lucas Serralheria do Eldinho Tonton Grande abraço pro Eudes Pro Tonton Ali na saída Pra São Gotardo Manhattan Residencial 2 Lotes parcelados Em até 10 vezes Lá no Manhattan Residencial 2 O loteamento Davi e Filhos Empreendimentos Conosco também O posto Petro Tiros A Minas Pax Serviços Funerários São Gotardo Matutila e Tiros Império Country A loja Country Online Calças, camisetas Botas e botina Texana Chapéus Diversos produtos Country disponíveis também Me enviamos pra todo o Brasil 999477885 A direção do Lucas Barbosa Por aqui a gente finaliza Agradecendo ao nosso senhor Bom Deus O acolhimento que tivemos Aqui na cidade de Campos Alto Povo hospitaleiro Bacana demais E parabenizar a equipe do Tirense Pela vitória Parabenizar também a equipe Do Nacional Piruá Primeira competição Primeira maior parte da equipe O pessoal já Jogando e Tentando aí A Sua classificação O Lucas tá na ativa aí? Chamou? Não né? Tiago Oi? Só um minuto que o Jarrão vai vir Beleza Então só pra ir Pega um posicionamento melhor aí Pra gente poder falar com o Jarrão Pra gente poder finalizar aqui Porque Eles tem muito chão pra rodar Né? Nós temos também Enquanto isso Enquanto o Lucas Vai se adequando lá com o Jarrão A gente fala pra Cicobi Cicobi Creditiros E aí? Já pensou em abrir a sua conta digital? Pra você ou sua empresa? A qualquer hora e aonde estiver? Com o Cicobi Creditiros Isso é possível Baixe o app Cicobi E aproveite as vantagens De ser um cooperado Soluções financeiras Completas e taxas mais justas Sem tarifa de manutenção Transferências ilimitadas Participação dos resultados E muito mais O app Cicobi É a maneira mais simples e rápida De abrir a sua conta Mais que uma escolha financeira Cicobi Creditiros Você Lucas? Bom Tiago Tô aqui com o Jarrão E também com o Ivanzinho Eles vão falar um pouquinho do jogo É... Da vitória E a equipe vinha de uma derrota Fora de casa Pra equipe do Esparta Outra forte equipe E hoje vem aqui em Campos Altos Fora de casa também É... Contra outra forte equipe Que é o Nacional Piruá É... O Tirense saiu com a vitória 8 a 1 É... Grande vitória E agora lá em tiros A gente vai É... Pro próximo jogo Que é novamente contra a equipe Da Nacional O Jarrão vai falar primeiro E logo depois o Ivanzinho Vai falar também Primeiro muito feliz Por... Por... Por essa vitória Né... É... Nosso time hoje Faz mudança que nós fizemos Eu, Ivan Por toda a diretoria Nosso time deu uma encaixada Muito boa E... A gente conseguiu, né Já saí vitorioso Acabei de falar agora Que está dentro do vestiário Foi dentro do vestiário hoje A vibração ali dentro O querer ali dentro Foi muito grande E fez com que a gente Transformasse as oportunidades Mesmo com alguns erros Que nós vamos corrigir É... A gente conseguiu ampliar um pra cá E... Nos dá... Invitar em tiros Só se alientar Que eu estou muito honrado, Ivan De estar aqui na sua frente Junto com você Porque um cara vitorioso No futebol Um cara que já fez Belas campanhas tirense E é um... A gente conquista esse resultado Melhorar cada dia mais Obrigado O Ivan vai dar a palavrinha Com a gente também Ô Thiago De bar de chuva Olhamos o estado do gramado E... Deu até medo Sabe que o estado do gramado Estava... Terrível Muita poça d'água Aquela coisa Graças a Deus Deu um solzinho O campo drenou bastante O campo Entrando com muita vontade Muita garra E fizemos um placar elástico Sabe? Mas graças a determinação Dos jogadores Porque... A gente veio pra fazer diferente Do último jogo Então graças a Deus Deu tudo certo A gente tá indo com Um placar até Elástico, né? A gente não esperava tanto também Mas é porque o time Tava bem focado Bem determinado É isso Boa viagem E até o próximo Final de semana Obrigado pra vocês também A gente se vê em tiros Isso aí Obrigado E você Thiago? Beleza Agradecendo aí por tanto Nosso Lucas Barbosa Agora vamos embora Pra casa, né? Com a benção de nosso Senhor Jesus Cristo Nossa Senhora Aparecida No próximo final de semana No próximo final de semana E sim lá em tiros Voltaremos A gente pede desculpas Também o pessoal Devido a nossa transmissão Não ter ficado como de costume Hoje, né? Mas foi o que a gente Conseguiu levar Pros nossos telespectadores Pessoal que acompanha E gosta de torcer Pelo Tires Próximo final de semana Se o nosso bom Deus Assim nos permitir Com tudo reestabelecido Equipamento tudo certo Tudo tranquilo Pra levar Aquela transmissão Que você já é acostumado A acompanhar aqui na TJTV Grande abraço a todos Valeu Bom final de semana E até semana que vem